Sejam muito bem-vindos ao canal Audiolivro da Fada. Já se inscreve, porque aqui tem todos os dias um livro novo para você ouvir. Na descrição desse vídeo tem um link para o grupo do Telegram, onde você pode me ajudar para que eu possa continuar com esse trabalho mágico de ler para vocês. Capítulo 16 Rice caminhou por entre os dois féricos parados à porta da sala de jantar, me dando a opção de ficar ou me juntar a ele. Uma palavra prometera Rice e poderíamos ir embora. Os dois eram altos, as asas estavam recolhidas contra os corpos poderosos e musculosos, cobertos com um traje de couro costurado em placas que me lembrava de escamas gastas de alguma besta viperina. Espadas longas idênticas estavam cada uma presas ao longo da extensão da coluna de ambos. As lâminas eram lindas em sua simplicidade. Talvez não precisasse ter me dado o trabalho de usar as roupas finas no fim das contas. O férico, ligeiramente maior dos dois, o rosto oculta por sombras, deu uma risada e falou — Vamos, feire, não mortemos, a não ser que peça. Surpresa tomou conta de mim. O que colocou meus pés em movimento? Rice colocou as mãos nos bolsos. — Até onde sei, Cassian, ninguém jamais aceitou essa oferta. O segundo rio com escárnio, os rostos dos dois féricos foram por fim iluminados quando eles se viraram na direção da luz dourada da sala de jantar. E sinceramente me perguntei por que ninguém tinha aceitado a oferta. Se a mãe de Rysand também era hilariana, então aquele povo era abençoado com beleza sobrenatural. Como o grão-senhor, os machos guerreiros tinham cabelos pretos, pele bronzeada. Mas, diferentemente de Rice, os olhos tinham cor de amêndoa e estavam fixos em mim quando eu, por fim, me aproximei em direção à casa do vento, que esperava atrás deles. E era ali que as semelhanças entre os três acabavam. Cassian observou Rice de a cabeça aos pés. Os cabelos pretos na altura do ombro oscilavam com o movimento. — Tão chique esta noite, irmão! E fez a pobre Feire se arrumar também. Cassian piscou um olho para mim. Havia algo de rústico em suas feições, como se fosse feito de vento e terra e chamas, e toda aquela aparência civilizada não passasse de um inconveniente. Mas, o segundo férico, aquele que tinha uma beleza mais clássica entre os dois, mesmo a luz, fugia das feições elegantes de seu rosto. E, por um bom motivo, era lindo, mas quase indecifrável. Ele seria aquele com quem tomar cuidado? A faca na escuridão. De fato, uma faca de caça com cabo de obsidiana estava embainhada na coxa do férico, e a bainha escura estampava uma fileira de runas prateadas que eu jamais vira. Rice falou. — Este é Aziriel, meu mestre espião? Não era surpreendente? Algum instinto profundo em mim me fez verificar se os escudos mentais estavam intactos, só por garantia. — Bem-vinda! Foi tudo o que Aziriel disse, a voz baixa, quase inexpressiva. Quando estendeu a mão coberta de cicatrizes brutais para mim, o formato era normal, mas a pele parecia que tinha sido torcida, esfregada e rasgada. Queimaduras devem ter sido horríveis, se nem mesmo o sangue mortal conseguiu curá-las. As placas de couro do traje leve, presa por um laço ao redor do dedo médio, cobriam a maioria das cicatrizes. Não para escondê-las, foi o que percebi, quando a mão de Aziriel se estendeu no ar frio da noite entre nós. Não, era para segurar no lugar o grande pedra de cobalto intenso que adornava o dorso da manopla do traje. Uma pedra igual estava no dorso da mão esquerda, e pedras gêmeas vermelhas adornavam as manoplas de Cássia. E a cor era como o centro dormente de uma fogueira. Aceitei a mão de Aziriel, e os dedos ásperos apertaram a minha. A pele era tão fria quanto o rosto parecia. Mas a palavra que Cássia usara um momento antes chamou minha atenção, quando lhe soltei a mão e tentei não parecer ansiosa demais para voltar para o lado de Rice. — Vocês são irmãos? — O Ilaeriano era semelhante, mas apenas de forma como pessoas que vêm do mesmo lugar são. Rice te explicou. — Irmãos no sentido de que todos os bastardos são irmãos de alguma forma. — Jamais pensara nisso dessa forma. — E você? — Perguntei a Cássia. Cássia andeu de ombros recolhendo mais as asas. — Eu como um dos exércitos de Rice. Como se tal posição fosse algo de se dispensar com um gesto de ombros. — E exércitos? Rice tinha exércitos. — Eu me mexi desconfortável. Os olhos cor de amêndoa de Cássia acompanharam o movimento. A boca se contraiu para o lado. E eu sinceramente achei que Cássia estava prestes a me dar sua opinião profissional a respeito de como me mexer daquela forma poderia me desequilibrar contra um inimigo. Quando Aziriel esclareceu. — Cássia também é excelente em irritar todo mundo. Principalmente entre nossos amigos. — Então, como amiga de Rice, boa sorte. — Uma amiga de Rice, não salvadora de sua terra, não assassina, não coisa humanoférica. Talvez eles não soubessem. Mas Cássia cutucou o irmão bastardo, ou o que fosse, para fora do caminho. E as asas poderosas de Aziriel se abriram levemente quando ele se equilibrou. — Como o diabo fez aquela escada de ossos na toca do verme de Midgard quando parece que seus ossos estão prestes a se partir a qualquer momento? — Bem, isso esclareceria as coisas. E a questão de se ele havia estado sobre a montanha. — Mas onde estava, então? — Outro mistério. — Talvez ali, com aquelas pessoas. — São e salvo. — Encarei Cássia. — Ao menos porque se Rysand me defendesse, isso poderia muito bem me destruir um pouquinho mais. E talvez aquilo me fizesse tão má quanto uma víbora. E talvez eu gostasse de ser uma. Mas falei. — Como diabos você conseguiu sobreviver tanto tempo sem que ninguém o matasse? Cássia inclinou a cabeça para trás e gargalhou. Um som intenso e exuberante que ecoou pelas pedras ásperas da casa. As sobraceiras de Aziriel se ergueram em aprovação, ao passo que as sombras pareceram envolvê-lo mais com força. Como se Aziriel fosse a colmeia de escuridão, da qual as sombras vazavam e para a qual retornavam. Tentei não estremecer e olhei para Rys, esperando uma explicação sobre os dons sobrios e seu mestre espião. O rosto de Rys estava inexpressivo, mas os olhos pareciam cautelosos. Tentos, atentos, quase indaguei para que diabo Rys estava olhando. E então, Mor chegou à varanda como uma brisa e disse. — Se Cássia está uivando, espero que signifique que Feire disse a ele para calar a boca gorda. Os dois hilairianos se viraram na direção da fêmea. — Cássia afastando levemente os pés do chão em uma posição de luta que eu conhecia muito bem. Era quase o suficiente para me distrair de Aziriel conforme aquelas sombras clareavam e o olhar dele percorria o corpo de Mor. Um vestido vermelho esboaçante de chifão realçado por braceletes de ouro e pentes moldados com folhas banhadas de ouro que seguravam para trás as ondas dos cabelos soltos. Um fio de sombra se enroscou ao redor da orelha de Aziriel e os olhos se voltaram para os meus. Obriguei meu rosto a estampar pura inocência. — Não sei por que esqueço que vocês são parentes — disse Cássia a Mor apontando com o queixo para Rice, que revirou os olhos. — Vocês dois e suas roupas? Mor fez uma leve reverência para Cássia. De fato, tentei não respirar aliviada quando vi roupas requintadas. Pelo menos agora não parecia vestida de forma exagerada. — Queria impressionar, Feire. Você podia pelo menos ter se dado o trabalho de pentear o cabelo. — Diferente de algumas pessoas — disse Cássia, provando corretas as minhas suspeitas a respeito da pose de luta. — Tenho coisas melhores a fazer com o meu tempo que me sentar diante do espelho durante horas. — Sim — disse Mor, jogando os longos cabelos para trás do ombro. — Por que se exibir por velares? — Temos companhia. — Foi o aviso em voz baixa de Aziriel, as asas se abrindo novamente quando ele empurrou os outros dois pelas portas abertas da varanda até a sala de jantar. Eu podia jurar que gavinhas de escuridão rodopiaram atrás delas. Mor deu um tapinha no ombro de Aziriel quando deslizou das asas estendidas. — Relaxe, Az. Nada de briga hoje à noite. Prometemos a Rice. As sombras à espreita sumiram completamente quando a cabeça de Aziriel se abaixou um pouco. Os cabelos escuros como a noite deslizavam sobre o lindo rosto, como se o protegessem daquele sorriso impiedosamente belo. Mor não deu qualquer indicação de que reparou, depois curvou os dedos em minha direção. — Venha sentar comigo enquanto eles bebem. — Eu ainda tinha dignidade suficiente para não olhar para Rice em busca de confirmação de que era seguro. Então obedeci e caminhei ao lado de Mor, conforme os dois hilarianos se viraram para percorrer os poucos passos com o grão-senhor. — A não ser que prefira beber, sugeriu Mor, quando entramos no calor da sala de jantar composta por pedras vermelhas. — Mas quero você para mim antes que Emery a monopolize. — As portas interiores da sala de jantar se abriram com o vento sussurrante, revelando os corredores sombreados e carmezim da montanha além. — E talvez parte de mim permanecesse mortal, porque embora a mulher de baixa estatura e delicada parecesse grão-férica, conforme Rice me avisou, todos os meus instintos berravam para que eu fugisse, para que me escondesse. — Ela era muitos centímetros mais baixa que eu, o cabelo, na altura do queixo, era brilhante e liso, a pele bronzeada e macia, e seu rosto bonito, mas quase sem graça. Exibia uma expressão de tédio ou talvez de leve irritação, mas seus olhos, os olhos prateados da mulher eram diferentes de tudo que eu já vira. Era um lampejo para o interior da criatura que eu sabia, bem no fundo, não ser grão-férica, ou não tinha nascido naquela forma. O prateado nos olhos de Emery parecia rodopiar como fumaça sobre vidro. Ela trajava calça e blusa como aquelas que usei no outro palácio da montanha, ambas em tons de estanho e nuvem de tempestade, e pérolas, brancas, cinzas e pretas, adornavam as orelhas, os dedos e os pulsos de Emery. Mesmo o grão-senhor ao meu lado parecia um fiapo de sombras em comparação ao poder que emanava dela. Mor resmungou, desabando-o em uma cadeira perto da cabeceira da mesa. E se serviu de uma taça de vinho. Cássia se sentou diante dela agitando os dedos para pegar a garfada de vinho. Mas, Ryzen de Aziriel simplesmente ficaram ali, observando, talvez monitorando, enquanto a mulher se aproximou de mim e então parou a um metro e meio. — Seu gosto ainda é excelente, grão-senhor! — Obrigada! A voz da mulher era baixa, porém mais afiada que qualquer lâmina que eu já tivesse encontrado. Os dedos pequenos e finos roçaram um bracelete delicado de prata e pérola, preso acima do seio direito de Emery. Então, foi para ela que Ryzen comprou a joia. A joia que jamais, sobre circunstância alguma, eu deveria tentar roubar. Observei Ryzen e Emery como se pudesse decifrar que outro laço havia entre os dois. Mas, Ryzen te gesticulou com a mão e fez uma reverência com a cabeça. — Combina com você, Emery. — Tudo combina comigo! Disse ela e aqueles olhos terríveis e encantadores encontraram os meus nesse momento, como relâmpago domado. — Como relâmpago domado! Emery se aproximou um passo, farejando delicadamente e, embora eu fosse mais alta 15 centímetros, jamais me senti mais franzina. Mas, mantive o queixo erguido, não sabia por que mais mantive. Emery falou. — Então, há duas de nós agora. Minhas sobrancelhas se franziram. Os lábios de Emery eram como uma pincelada de vermelho. — Nós que nascemos outra coisa e nos vimos presas em corpos novos e estranhos. Decidi que não queria mesmo saber o que ela era antes. Emery indicou com um queixo para que eu me sentasse na cadeira vazia ao lado de Moore. Os cabelos dela oscilavam com a noite derretida. Emery ocupou o assento diante de mim. Aziriel se sentou do outro lado e Ry se sentou diante de Aziriel, à minha direita. Ninguém à cabeceira da mesa. — Embora haja uma terceira, continuou Emery, agora olhando para Ryzen. — Não creio que tenha tido notícias de Miriam há séculos. — Interessante. Cassian revirou os olhos. — Por favor, apenas chegue ao ponto, Emery. Estou com fome. Moore engasgou com o vinho. Emery desviou a atenção para o guerreiro à direita. Aziriel, do outro lado dela, monitorava os dois com muito, muito cuidado. — Ninguém está aquecendo sua cama agora, Cassian. Deve ser tão difícil ser um hilariano e não ter qualquer pensamento na mente. — É certo por aqueles a respeito de sua parte preferida. — Sobe que sempre fico feliz em me enroscar nos lençóis com você, Emery, disse Cassian, totalmente imperturbado pelos olhos prateados, pelo poder que emanava de cada poro de Emery. — Sei o quanto gosta de um hilariano. — Miriam, começou Ryzen, enquanto o sorriso de Emery se tornou viperino. — E, Drácon, estão bem, até onde sei. E o que exatamente é interessante? A cabeça de Emery se inclinou para o lado enquanto ela me exultava. Tentei não encolher o corpo diante disso. — Somente uma vez antes, um humano foi feito imortal. É interessante que tenha acontecido novamente, justo quando todas as intrigas, peças, chaves retornaram. Mas Miriam recebeu o dom da vida longa, não de um novo corpo. — E você, menina? Emery cheirou de novo e nunca me senti tão exposta. Surpresa iluminou os olhos de Emery. Rise apenas assentiu. — O que quer que aquilo quisesse dizer? Eu já estava cansada, cansada de ser observada e avaliada. — Seu sangue, suas veias, seus ossos foram feitos. Uma alma mortal em um corpo imortal. — Estou com fome, declarou Moore, me cutucando com uma coxa. Ela estalou um dedo e pratos cheios até o alto com frango assado, vegetais e pão surgiram. Simples, mas elegante, nada formal. Talvez o conjunto de suéter com calça não fosse tão desloncado para tal refeição. — Emery e Rise podem conversar a noite toda e nos entediar até chorarmos, então não se incomodem em esperar que eles comam. Moore pegou o garfo e emitiu um estalo com a língua. — Perguntei a Rise se eu poderia levá-la para jantar, só nós duas, e ele disse que você não iria querer. — Mas, sinceramente, prefere passar o tempo com esses dois chatos anciões ou comigo? — Para alguém com a mesma idade que eu, disse Rise, você parece esquecer. — Todos só querem ficar de blá, 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 em romper o Moore, lançando um olhar de aviso a Cassian que, de fato, abrir a boca. — Não podemos comer, comer, comer e depois conversar. Um equilíbrio interessante entre a aterrorizante imediata de Rise e a surpreendentemente alegre terceira na hierarquia. Se a patente de Moore era mais alta que aquela dos dois guerreiros na mesa, então devia haver outro motivo por trás daquilo, além daquele charme irreverente. Algum poder que permitisse que ela entrasse na briga com Emery, que Rise mencionara, e saísse viva. Aziriel riu baixinho de Moore, mas pegou o garfo. Eu o acompanhei esperando até que ele estivesse mordido antes de fazer o mesmo, só por garantia. Bom, tão bom e o vinho... Nem mesmo tinha percebido que Moore me servira de uma taça, até que tomei o primeiro gole e ela brindou com a própria taça contra a minha. Não deixe que esses enxeridos velhos mandem em você, Cassian disse. Sujo? Conheço mal lavado. Então, ele franziu a testa para Emery, que mal tocara no prato. Sempre esqueço como isto é bizarro. Ele pegou o prato da mulher sem cerimônias, despejando metade do conteúdo no dele, antes de passar o restante para Aziriel. Aziriel disse a Emery quando passou a comida para o prato. Eu sempre digo a ele para perguntar antes de fazer isso. Emery estalou os dedos e o prato vazio sumiu das mãos cobertas de cicatrizes de Aziriel. Se não conseguiu treiná-lo depois de tantos séculos, menino, não acho que vai fazer qualquer progresso agora. Emery arrumou os talheres num lugar vazio diante dela. Você não come? Perguntei para Emery. As primeiras palavras que eu dizia desde que me sentei. Os dentes de Emery eram estranhamente brancos. Não este tipo de comida. Que o caldeirão me ferva! Exclamou Moore, tomando coladas do vinho. Podemos não fazer isso. Decidi que não queria saber o que Emery comia também. Rice deu uma risadinha do meu outro lado. Me lembre de fazer umas jantares em família. Jantares em família. Não reuniões oficiais da corte. E essa noite, ou não sabiam que eu estava ali para decidir se realmente queria trabalhar com Rice, ou não tinham vontade de fingir ser qualquer outra coisa além do que eram. Sem dúvida, tinham vestido o que quiseram. Eu tinha a sensação crescente de que poderia ter aparecido de camisola, e eles não teriam se importado. Um grupo singular de fato? E, contra a Iberne, quem seriam? O que poderiam fazer? Como aliados ou oponentes? Diante de mim, um casulo de silêncio parecia pulsar ao redor de Aziriel. Mesmo enquanto os demais mergulhavam na comida, de novo olhei para aquela pedra azul oval em sua manopla, enquanto o férico tomava um gole do vinho. Aziriel reparou o olhar por mais rápido que tinha sido, pois tive a sensação de que ele estava reparando e catalogando meus movimentos. Minhas palavras e meus fôlegos. Aziriel ergueu as mãos com os dorços voltados para mim, de forma que as duas joias estivessem totalmente à vista. São chamadas de cifões. Reúnem e concentram nosso poder em batalha. Apenas Aziriel e Cassian os usavam. Ryze apoiou o garfo e esclareceu para mim. O poder de lairianos mais fortes tente a ser do tipo incinerar primeiro e fazer perguntas depois. Possuem poucos dons mágicos além disso. O poder de matar. O dom de um povo violento e beligerante. Acrescentou Emmering. Aziriel assentiu. Sombras se espilararam no pescoço, nos pulsos. Cassian lançou para Aziriel um olhar afiado. O rosto tenso, mas Aziriel o ignorou. Ryze continuou, embora eu soubesse que estava atento a cada olhar entre o mestre espião e o comandante do exército. Os lairianos cultivam o poder a fim de que lhes dê vantagem em batalha. Sim, os sifões filtram esse poder cru e permite que Cassian e Aziriel o transformem em algo mais sutil e variado. Com escudos e armas, flechas e lanchas. Imagine a diferença entre atirar um balde de tinta na parede e usar um pincel. Os sifões permitem que a magia seja ágil, precisa no campo de batalha. Ao passo que o estalo natural dela se converte em algo muito mais confuso e indefinido, e potencialmente perigoso quando se luta em espaços confinados. Imaginei quanto disso qualquer um deles já precisara fazer. Se aquelas cicatrizes nas mãos de Aziriel tinham vindo daquele tipo de luta. Cassian flexionou os dedos, admirando as pedras vermelhas transparentes que adornavam os doços de sua mão. Não faz mal que elas também sejam tão lindas. E lá iria anos, murmurou Emery. Cassian exibiu os dentes com um interesse selvagem e tomou um gole do vinho. Conhecê-los, tentar visualizar como eu poderia trabalhar com eles, confiar neles. Se esse conflito com Wyvern enrompesse, procurei algo para perguntar e falei para Aziriel, quando aquelas sombras sumiram de novo. Como você, quero dizer, como você e o senhor Cassian. Cassian cuspiu o vinho do outro lado da mesa, o que fez Mor dar um salto e xingá-lo, enquanto usava um guardanapo para limpar o vestido. Mas Cassian gargalhava e Aziriel exibia um leve e cauteloso sorriso no rosto, enquanto Mor agitava a mão para o vestido e as gotas de vinho que surgiram no traje de luta, ou talvez de voo, percebi, que Cassian, minhas bochechas ficaram quentes. Algum protocolo de corte que eu ignorantemente quebrei e... Cassian não é um senhor? Explicou Raz. Embora eu tenho certeza de que agradeça por você achar que é. Ryzen olhou para seu círculo íntimo. Enquanto tratamos do assunto, Aziriel também não, ou Emery. Mor, acredite ou não, é a pessoa de sangue puro e com título nesta sala. Ryzen não? Ele deve ter visto a pergunta em meu rosto por quem falou. Sou metade lariano, tão bom quanto um bastardo para os grãoféricos de sangue puro. Então, vocês três não são grãoféricos? Perguntei a Ryzen e aos dois homens. Cassian terminou de rir. E lariano certamente não são grãoféricos, e graças por isso. Ele prendeu os cabelos pretos atrás de uma das orelhas, redonda como as minhas haviam sido um dia. E nós somos féricos inferiores, embora alguns tentem nos chamar assim. Somos apenas ilairianos? Considerados cavalaria aérea dispensável para a corte noturna? Na melhor das hipóteses. Soldados brutamantes, des-de-cerebrados na pior. O que é a maior parte das vezes? Esclareceu Aziriel. Não ousei perguntar se aquelas sombras faziam parte de ser ilairiando também. Não vi você sobre a montanha? Comentei. Precisava saber, sem sombra de dúvidas, se tinha estado lá. Se tinha me visto, se isso impactara em como eu interagiria, enquanto trabalhasse com... Silêncio. Nenhum deles? Nem mesmo Emery olhou para Rysand. Foi Mor quem respondeu. Por que nenhum de nós estava lá? O rosto de Rysand era uma máscara gélida. A moranta não sabia que eles existiam. E, quando alguém tentava contar a ela, costumava acabar sem cabeça para conseguir fazê-lo. Um tremor percorreu minha coluna. Não por ele ser um assassino frio, mas... Mas... Você realmente manteve esta cidade? Todas essas pessoas escondidas dela durante cinquenta anos? Cassian olhava atentamente para o prato, como se fosse explodir para fora da própria pele. Continuaremos mantendo esta cidade, estas pessoas escondidas de nossos inimigos, por muito mais. Revelou Emery. Não era uma resposta? Rysand esperava vê-los de novo quando foi arrastado para sobre a montanha. Mas os manteve seguros de alguma forma. E aquilo os deixava arrasados, as pessoas à mesa. Ficavam arrasadas porque ele fizera aquilo com quem quer que tivesse feito. Até mesmo Emery. Talvez não apenas devido ao fato de que Rysand suportara a amaranta enquanto eles estavam ali. Talvez também fosse por causa daqueles deixados de fora da cidade. Talvez escolher uma cidade e um lugar para proteger fosse melhor que nada. Talvez fosse reconfortante ter um lugar em Pityan que precisasse ser intocado, imaculado. A voz de Mor estava um pouco rouca quando ela explicara para mim, com os pentes dourados brilhando à luz. Não há uma só pessoa nesta cidade que não saiba o que aconteceu fora desses limites, ou do custo. Não queria perguntar que preço fora cobrado por aquilo. A dor que envolvia o pesado silêncio me disse o bastante. Mas se todos conseguiam viver apesar da dor, ainda podiam rir. Pigarriei, estiquei o corpo e falei para Aziriel, o qual, com ou sem sombras, parecia o mais seguro e, portanto, provavelmente era o menos seguro. Como se conheceram? Uma pergunta inofensiva para avaliá-los, descobrir quem eram. Não era? Aziriel apenas se virou para Cássia, que encarava Rice com uma expressão de culpa e amor, tão intensa e sofrida que algum instinto meu, ainda não destruído, quase estendeu a mão sobre a mesa para segurar a sua. Mas, Cássia pareceu processar o que eu perguntei e o pedido silencioso do amigo de que ele contasse a história em vez de Rice. E então, o aspecto de um sorriso surgiu em seu rosto. Nós todos nos odiávamos no início. Ao meu lado, a luz apagou dos olhos de Rice. O que eu tinha perguntado sobre a Maranta, que horrores dos quais eu fizera se lembrar. Uma confissão por outra, achei que tivesse feito aquilo pelo meu bem. Talvez tivesse as coisas que precisava exprimir, que não podia exprimir para aquelas pessoas, não sem causar mais dor e culpa a elas. Cássia continuou, atraindo minha atenção do silencioso grão-senhor à direita. Nós somos desprezíveis, sabe? As e eu, os hilarianos, amamos nosso povo e nossas tradições, mas eles viveram em clãs e acampamentos nas profundezas das montanhas do norte. E não gostamos de forasteiros. Principalmente, grão-féricos que tentam lhe dizer o que fazer. Mas são igualmente obcecados com linhagem e têm os próprios príncipes e lordes entre eles. As, disse Cássia, apontando com um dedo na direção de Aseriel, o sifão vermelho refletindo a luz. Era o bastardo de um dos senhores locais. E se acha que o filho bastardo de um senhor é odiado, então não pode imaginar o quanto é odiado o bastardo de uma lavadeira de campo de batalha, com um guerreiro do qual ela não conseguia ou não queria se lembrar. O gesto casual de ombros de Cássia não combinava com um brilho malicioso nos olhos cor de avelã. O pai de As o mandou a nosso campo para treinar depois que ele e sua adorável esposa perceberam que Aseriel era um encantador de sombras. Encantador de sombras? Sim, o título, o que quer que quisesse dizer, parecia combinar. Como os da emate, disse Rhys a mim, encantadores de sombras são raros, cobiçados por cortes e territórios pelo mundo, devido ao quão são furtivos e à predisposição a ouvir e sentir coisas que outros não conseguem. Talvez aquelas sombras estivessem realmente sussurrando para ele, então. O rosto frio de Aseriel não mostrava nada. Cássia continuou. O senhor do acampamento praticamente se cagou todo de animação no dia em que As foi jogado ali, mas eu, depois que minha mãe me desmamou e aprendi a andar, me mandaram para um acampamento distante e me enfiaram na lama para ver se eu sobreviveria. Teriam sido mais espertos se jogassem você de um penhasco, argumentou Mor, rindo com deboche. — Ah, com certeza! — rebateu Cássia, e aquele sorriso ficou afiado como uma lâmina. — Principalmente porque, quando eu tive idade e força o suficiente para voltar para o acampamento no qual nasci, descobri que aqueles porcos se aproveitaram de minha mãe até ela morrer. De novo, silêncio, diferente dessa vez, a tensão e o ódio fervilhante de um grupo que suportava tanto, sobrevivera a tanto, e sentiam as dores um dos outros profundamente. Os ilorionos, enrompeu Rise educadamente, e aquela luz finalmente voltou para seu olhar. — São guerreiros incomparáveis e têm histórias e tradições ricas, mas também são cruéis e detorpados, principalmente no que diz respeito ao modo como tratam fêmeas. Os olhos de Aziriel tinham ficado quase vazios, enquanto ele encarava a parede de janelas atrás de mim. — São bárbaros! — disse Emery, e nenhum dos machos ilairianos protestou. More assentiu com empatia, mesmo ao reparar na postura de Aziriel e morder o lábio. — Eles aleijam as fêmeas para evitar que elas gerem mais guerreiros perfeitos. Rise estremeceu. — Minha mãe nasceu em uma classe baixa? — continuou ele. — E trabalhava como costureira em um dos muitos acampamentos de guerra nas montanhas. Quando as fêmeas atingem a maturidade nos acampamentos, quando sangram pela primeira vez, as asas são cortadas. Apenas uma incisão no lugar certo, abandonada para que se cure de modo errado, pode aleijar alguém para sempre. E minha mãe? Ela era bondosa e selvagem, e amava voar. Então, fez tudo o que pôde para evitar amadurecer. Passou fome, colheu ervas ilegais, fez qualquer coisa para impedir o curso natural do corpo. Ela fez 18 anos e ainda não tinha sangrado, para o horror dos pais. Mas o sangue finalmente chegou, e bastava apenas que estivesse no lugar errado, na hora errada, para que um macho sentisse o cheiro e avisasse ao senhor do acampamento. Ela tentou fugir e disparar para o céu, mas era jovem, e os guerreiros mais rápidos a arrastaram de volta. Estavam prestes a amarrá-la aos mastros do centro do acampamento, quando meu pai fez a travessia até lá para uma reunião com o senhor do acampamento a respeito de se prepararem para a guerra. Ele viu minha mãe se debatendo e lutando como um felino selvagem e... Rice engoliu em seco. O loço da parceria entre os dois se atou. Lançou um olhar para minha mãe e soube que ela era. Meu pai enevoou os guardas que a seguravam. Se me serrei os olhos. Enevoou? Cassian soltou um riso malicioso quando Rice fez flutuar acima da mesma fatia de limão que decorava seu frango. Com um gesto de dedo, Rice transformou a fatia em névoa com um cheiro cítrico. Em meio à chuva de sangue, continuou Rice, enquanto eu afastava a imagem do que aquilo faria com o corpo do que ele podia fazer. Minha mãe olhou para meu pai e a parceria aconteceu para ela. Meu pai a levou de volta à corte noturna. Naquela noite a desposou. Minha mãe amava seu povo e sentia falta deles. Mas jamais se esquecera do que tentaram fazer com ela. Do que fizeram com as fêmeas entre eles. Ela tentou durante décadas fazer com que meu pai banisse aquilo. Mas a guerra estava se aproximando e ele não queria arriscar e isolar os hilaireanos quando precisava que eles liderassem seus exércitos. E que morressem por eles. Uma preciosidade, seu pai! Resmungou Mor. Pelo menos ele gostava de você. Replicou Rice. Depois esclareceu para mim. Meu pai e minha mãe, apesar de parceiros, não eram certos um para o outro. Meu pai era frio e calculista e podia ser cruel, como fora, treinado desde que nasceu. Minha mãe era carinhosa e selvagem e amava todos os que conhecia. Ela passou a odiá-lo depois de um tempo, mas jamais deixou de se sentir grata por meu pai ter salvado suas asas. Por ter permitido que ela voasse sempre e para onde quisesse. E quando nasci, quando pude conjurar as asas cilarianas quando quisesse, ela queria que eu conhecesse a cultura de seu povo. Queria manter você longe das garras de seu pai, ponderou Mor, girando a taça de vinho. Curvando os ombros com o da Ziriel, finalmente piscou e pareceu esquecer qualquer lembrança que o tivesse congelado. Isso também acrescentou Rai sarcasticamente. Quando fiz oito anos, minha mãe me levou a um dos acampamentos de guerra hilarianos para ser treinados com todos os machos hilarianos o eram. E, como todas as mães hilarianas, ela me empurrou para o ringue de treino e, no primeiro dia, e foi embora sem olhar para trás. Ela o abandonou, eu me peguei dizendo. Não, nunca, disse Rai com uma ferocidade que eu só tinha ouvido algumas vezes, uma delas naquela tarde. Ficaria no acampamento também, mas é considerado vergonhoso uma mãe paparicar o filho quando este vai treinar. Minhas sobrancelhas se ergueram e Cassian riu. Relutante, como ele disse, contou o guerreiro. Eu estava apavorado, admitiu Rai sem uma sombra de vergonha. Eu estava aprendendo a usar meus poderes, mas magia hilariana era apenas uma fração deles e, é rara entre eles, em geral, possuída apenas pelos guerreiros mais poderosos, de sangue puro. De novo, olhei para os cifões dormentes nas mãos dos guerreiros. Tentei usar cifões durante aqueles anos, falou Rai, e destruí uma dezena de acampamentos sem perceber que não era compatível. As pedras não podiam segurá-lo. Meu poder flui e é cultivado de outras formas. Tão difícil ser um grande senhor tão poderoso, implicou o humor. Rai se revirou aos olhos. O senhor do acampamento me proibiu de usar minha magia, pelo bem de todos vocês, mas eu não tinha ideia de como lutar quando coloquei os pés num ringue de treinamento naquele dia. Os outros garotos de minha faixa etária sabiam disso também, principalmente um deles que me olhou e me espancou até me deixar ensanguentado. Você estava tão limpo, comentou Cassian, sacudindo a cabeça. O filho, mestiço bonitinho do grão senhor, como estava chique nas novas roupas de treinamento. Cassian, disse Aziriel para mim, com aquela voz que parecia como se a escuridão ganhasse som. Passou a conseguir roupas novas ao longo dos anos como prêmio ao desafiar outros garotos em luta. Não havia orgulho nas palavras, não pela brutalidade de seu povo, eu não culpava o encantador de sombras. No entanto, tratar qualquer um daquela forma, Cassian, no entanto, riu. Mas, eu agora observava seus ombros largos e fortes, a luz nos olhos. Jamais conheci mais ninguém em Pritian que tivesse passado fome, sentido desespero, não como eu. Cassian piscou e o modo como ele me olhou mudou. Mas, observador mais sincero, eu podia jurar que via as palavras nos olhos dele. Sabe como é? Sabe que marca isso deixa? Eu já tinha espancado todos os garotos de nossa idade duas vezes, continuou Cassian. Mas, quando o Rai chegou, com as roupas limpas, ele cheirava diferente. Como um verdadeiro oponente, então, ataquei. Nós dois recebemos três chibatadas, cada um pela briga. Encolhi o corpo. Baterem crianças? Eles fazem pior, menina. Enrompeu Henry. Naqueles acampamentos, três chibatadas é praticamente um encorajamento para que lutem de novo. Quando fazem algo realmente ruim, ossos são quebrados, repetidas vezes durante semanas. Falei para Rai. Sua mãe voluntariamente o enviou para isso? Carinhosa e selvagem de fato. Minha mãe não queria que eu dependesse de meu poder, explicou Rai. Ela soube, desde o momento em que me concebera, que eu seria caçada a vida toda. Onde uma força falhava, ela queria que outras me salvassem. Minha educação era outra arma, e por isso ela foi comigo, para me ensinar depois que as lições do dia terminassem. E, quando me levou para casa naquela primeira noite, para nossa nova casa no limite do acampamento, me fez ler a janela. Foi lá que vi Cassian, arrastando os pés pela lama, na direção das poucas tendas e frangalhos fora do acampamento. Perguntei a ela para onde Cassian estava indo, e minha mãe me contou que bastardos não recebem nada. Encontram o próprio abrigo, a própria comida. Se sobrevivem, e são escolhidos para fazer parte de uma tropa de guerra. Serão de baixa patente para sempre, mas receberão as próprias tendas e os suprimentos. Mas, até então, ele ficaria no frio. Aquelas montanhas acrescentou a Zeriel com um rosto duro como gelo. Oferecem algumas das piores condições que se pode imaginar. Eu tinha passado bastante tempo em bosques congelados para entender. Depois de minhas lições, continuou Rice. Minha mãe limpou os machucados deixados pelas chibatadas. E, enquanto fazia isso, percebi pela primeira vez o que era estar aquecido e a salvo e ser cuidado. E não me senti bem com aquilo. Aparentemente, não, disse Cássia. Porque, na calada da noite, esse imbecil me acordou na tenda, aos pedaços, e me disse para ficar de boca fechada e ao acampanhar. E talvez o frio tivesse me deixado burro, mas eu fui. A mãe dele ficou lívida, mas nunca vou me esquecer do olhar em seu lindo rosto quando me viu e disse Tenho uma banheira com água quente corrente. Então, ou pode voltar para o frio? Como era um cara esperto, obedeci. Quando saí, ela me deu roupas limpas e me mandou para a cama. Passei a vida dormindo no chão. E, quando hesitei, ela disse que entendia porque sentiria o mesmo dia. E que eu me sentiria, como se tivesse sendo engolido, mas a cama era minha por quanto tempo eu quisesse. E vocês ficaram amigos depois disso? Não, pelo caldeirão, não, disse Rysand. Nós nos odiamos e só nos comportávamos porque se um de nós se metesse em confusão ou provocasse o outro, nenhum de nós comeria naquela noite. Minha mãe começou a ensinar Cassian, mas somente quando Aziriel chegou, um ano depois, decidimos ser aliados. O sorriso de Cassian aumentou quando ele estendeu o braço, além de Emery, para dar um tapinha no ombro do amigo. Aziriel suspirou. O longo som do sofrimento, a expressão mais calorosa que eu o vi fazer. Um novo bastardo no acampamento e um encantador de sombras, destreinado para recrutar. Sem falar que ele nem podia voar graças a... Mor interrompeu preguiçosamente. Volte para o objetivo, Cassian. De fato, qualquer sensibilidade tinha sumido do rosto de Aziriel, mas calei minha curiosidade quando Cassian de novo deu de ombros, sem sequer se dar o trabalho de reparar no silêncio que parecia vazar do encantador de sombras. Já Mor reparou, mesmo que Aziriel não tivesse se dado o trabalho de reconhecer o olhar preocupado. A mão para a qual Mor ficava olhando, como se fosse tocar, mas desistisse. Cassian continuou. Rice e eu tornamos a vida dele um inferno, encantador de sombras ou não? Mas a mão de Rice conhecia a mãe de As e o acolheu. Conforme envelhecemos, e os outros machos ao nosso redor também, percebemos que todos nos odiávamos tanto que tínhamos mais chance de sobreviver se ficássemos juntos. Tem algum dom? Perguntei a Cassian. Como eles? Indiquei com queixo a Aziriel e Rice. Um temperamento volátil não conta, respondeu Mor, quando Cassian abriu a boca. Ele lhe lançou aquele sorriso que percebi provavelmente significar confusão a caminho, mas disse para mim. Não, não tenho. Não além de uma pilha enorme de poder fatal. Sou um ninguém bastardo de cabeça aos pés. Rice chegou para a frente como se fosse protestar, mas Cassian prosseguiu. Mesmo assim, os outros machos sabiam que éramos diferente. E não porque éramos dois bastardos e um mestiço. Éramos mais fortes, mais rápidos, como se o caldeirão soubesse que nos destacamos e quisesse que nós nos encontrássemos. A mãe de Rice persevera também. Principalmente quando chegamos à maturidade, só queríamos foder e lutar. Machos são criaturas horríveis, não são? Perguntou Emery. Repulsivos, respondeu Mor e emitiu um estalo com a língua. Alguma pequena parte sobrevivente de meu coração queria rir daquilo. Cassian deu de ombros. O poder de Rice crescia a cada dia e todos, até mesmo os senhores do acampamento, sabiam que ele poderia enevoar todo mundo se tivesse vontade. E nós dois? Nós estávamos muito atrás. Cassian bateu no sifão carmesim com um dedo. Um bastardo hilariano jamais tinha recebido um desses? Nunca. Quando as e eu os recebemos, apesar da relutância, todos os guerreiros em todos os acampamentos naquela montanha ficaram de olho em nós. Apenas imbecis de sangue puro recebem sifões, aqueles nascidos e criados para o poder fatal. O fato de termos sifões ainda os deixa acordados à noite, maquinando como diabos conseguimos. Então, veio a guerra. Aziriel assumiu a narrativa. O simples modo, como disse as palavras, me fez sentar ereta, prestar atenção. E o pai de Rice visitou nosso acampamento para ver como o filho tinha saído depois de 20 anos. Meu pai, disse Rice, girando uma, duas vezes a taça de vinho. Viu que o filho não apenas começara a rivalizar com ele em poder, mas se aliara a, talvez, os dois hilarianos mais mortais da história. Ele colocou na cabeça que, se recebêssemos uma legião na guarda, talvez acabássemos nos voltando contra ele quando retornássemos. Cassian riu com o deboche. Então, o traste nos separou. Deu a Rice o comando de uma legião de hilarianos, que o odiava por ser mestiço, e me jogou em uma legião diferente para ser um soldado de infantaria comum, mesmo quando meu poder era maior que o de qualquer um dos líderes de guerra. Com Asa, ele ficou, como encantador de sombras pessoal, mas para espionar e fazer o trabalho sujo. Só nos víamos no campo de batalha durante os sete anos que durou a guerra. Eles mandavam listas de mortes entre os hilarianos, e eu lia todas, imaginando se veria os nomes deles ali. Mas então, Rice foi capturado. Esta é uma história para outra hora, enrompeu Rice em um tom afiado bastante para que Cassian erguesse as sobrancelhas. Mas ele assentiu. Os olhos violeta de Rice encontraram os meus, e me perguntei se era a luz estelar de verdade que brilhava tão intensamente ali enquanto ele falava. Depois que me tornei grão-senhor, nomeei esses quatro para meu círculo íntimo, e disse ao restante da corte de meu pai que, se tivesse um problema com meus amigos, poderiam partir. Todos se foram. No fim das contas, o fato de ter um grão-senhor mestiço foi piorado quando ele nomeou duas fêmeas e dois bastardos hilarianos. Tão ruins quanto humanos, de alguma forma. O que aconteceu com eles, então? Rice deu de ombros, e aquelas grandes asas se moveram junto. A nobreza da corte noturna se divide em três categorias. Aqueles que me odiavam tanto que, quando Amaranta a sumiu, se juntaram a ela e depois acabaram mortos. Aqueles que me odiavam o suficiente para tentar me derrubar e enfrentar as consequências disso. E aqueles que me odiavam, mas não o suficiente para serem burros, e desde então toleram o reinado de um mestiço, principalmente quando ele raramente interfere em suas vidas miseráveis. São eles? São eles os que vivem abaixo das montanhas? Um aceno positivo. Nossa cidade é escavada? Sim. Eu odeio a eles, por não serem tolos. Estão felizes lá? Quase não saem, se governam e são tão cruéis quanto querem, por toda a eternidade. Essa era a corte que Rice deveria ter mostrado à Amaranta quando ela chegou. E a crueldade devia tê-la agradado tanto que Amaranta moldou a própria corte àquela imagem. A corte dos pesadelos, disse Moore, inspirando entre dentes. E o que é esta corte? Perguntei gesticulando para o grupo a pergunta mais importante. Foi Cassian, com os olhos límpidos e tão brilhantes quanto o seu sifão, que respondeu, A corte dos sonhos? A corte dos sonhos, os sonhos de um grão senhor mestiço, dois guerreiros bastardos e as duas fêmeas. E vocês? Perguntei a Moore e Emery. Emery apenas disse, Rice me ofereceu o cargo de imediata. Ninguém jamais tinha me pedido isso. Então aceitei para ver como poderia ser. Vi que gostei. Moore recostou na cadeira. A Ziriel agora observava cada movimento dela com uma concentração sutil e constante. Eu era uma sonhadora nascida na corte dos pesadelos, disse Moore. Ela enroscou um cacho no dedo e me perguntei se a história de Moore seria a pior de todas quando ela disse simplesmente. Então saí. Qual é a sua história, então? Perguntou Cassian para mim, com um gesto de queixo. Presumi que o Ryzen tivesse contado tudo a eles, o Ryzen apenas deu de ombros. Então me estiquei. Nasci em uma família de mercadores abastados com duas irmãs mais velhas e pais que só se importavam com o dinheiro e com a posição social. Minha mãe morreu quando eu tinha oito anos. Meu pai perdeu a fortuna três anos depois. Ele vendeu tudo para pagar as dívidas. Nos mudamos para um chalé e ele não se incomodou em encontrar trabalho enquanto nos deixou morrer de fome lentamente durante anos. Eu tinha 14 anos quando o restante do dinheiro acabou. Assim como a comida. Meu pai não trabalhava, não podia, porque os credores tinham vido e destruído sua perna diante de nós. Então fui até a floresta e me ensinei a caçar. E nos mantive vivos, mesmo que perto da morte por inanição às vezes. Durante cinco anos, até que tudo aconteceu. Eles ficaram calados de novo. O olhar de Aziriel agora parecia reflexivo. Não tinha contado a própria história? Será que tinha sido mencionada? Ou será que jamais discutiam aquelas queimaduras em suas mãos? E o que as sombras sussurravam para Aziriel, se é que sequer falavam uma língua? Mas Cassian falou. Você se ensinou a caçar? E a lutar? Sacudia a cabeça. Cassian apoiou os braços na mesa. Que sorte! Acabou de encontrar um professor. Abri a boca para protestar, mas... A mãe de Rysand dera a ele um arsenal para usar as armas no caso de outras fracassarem. O que eu tinha em minha vantagem, além de ser boa com o arco e toscamente teimosa. E se eu tivesse esse novo poder, esses outros poderes? Não seria fraca de novo. Não dependeria de ninguém. Jamais precisaria suportar o toque do Ator quando ele me arrastasse, porque eu era indefesa demais para saber onde e como golpear. Nunca mais. Mas o que Anfê e Tamlin tinham dito? Não acha que mando uma mensagem ruim se as pessoas me virem aprender a lutar? A manejar armas? Assim que as palavras saíram, percebi como eram estúpidas. A estupidez do que tinham enfiado em minha cabeça durante aqueles últimos meses. Silêncio. Então, Mor disse, com uma suavidade, veneno que me fez entender que a terceira na hierarquia do grão senhor receberam um treinamento próprio naquela corte de pesadelos. Vou dizer duas coisas, como alguém que talvez já tenha estado em seu lugar. De novo, aquele laço compartilhado de ódio, de dor lampejou entre todos, exceto por Emery, cujo olhar em minha direção pingava desprezo. Primeira, disse Mor, você deixou a corte primaveril. Tentei não deixar que o peso total daquelas palavras fossem absorvido. Se isso não manda uma mensagem, seja boa ou ruim, então seu treinamento também não vai. Segunda, continuou ela, colocando a palma da mão aberta sobre a mesa. Certa vez eu vivia em um lugar onde a opinião dos outros importava. Isso me sufocava. Quase me destruiu. Então, vai entender, Feire, quando digo que sei como se sente e sei o que tentaram fazer com você e que, com coragem o suficiente, pode mandar a reputação para o inferno. A voz de Mor se suavizou e a tensão entre todos eles se dissipou com isso. Faça o que gosta, aquilo de que você precisa. Mor não me disse o que vesti ou não vesti. Não permitiria que eu saísse enquanto falavam por mim. Ela não, não faria nenhuma das coisas que eu tão voluntariamente e desesperadamente permitia que Yonfê fizesse. Jamais tivera uma amiga mulher. Yonfê não era uma amiga, não da forma que importava, percebi. Inês e Elay, naquelas poucas semanas em que eu estava em casa antes de Amaranta, tinham começado a preencher esse papel, mas... Mas olhando para Mor, eu não poderia explicar. Não podia entender, mas eu sentia como se pudesse realmente jantar com ela, conversar com ela. Não que eu tivesse muito a oferecer em troca. Mas o que Mor tinha dito, o que todos tinham dito, sim, fora sábio de Arise me levar até ali, deixar que eu decidisse se podia lidar com eles, com a implicância e a intensidade e o poder. Se eu queria ser parte de um grupo que provavelmente me motivaria, me sobrecarregaria e talvez me apavoraria, mas... Se estavam dispostos a enfrentar Ivern depois de já terem lutado com o reino 500 anos antes? Encarei Cassian e, embora seus olhos estivessem inquietos, não havia nada de diversão ali. Vou pensar a respeito. Pelo laço em minha mão, podia jurar que sentia um brilho de surpresa satisfeita. Verifiquei os escudos mentais, mas estavam intactos e o rosto carmo de Arise não dava qualquer sinal de a origem da sensação. Então, falei com clareza e então firme para Arise. Aceito sua oferta. Trabalhar pela estadia e ajudar com Ivern como eu puder. Que bom! Foi a simples resposta de Arise, mesmo quando os outros ergueram as sobrancelhas. Sim, eles obviamente não sabiam que aquilo era um tipo de entrevista. Por que começamos amanhã? Onde e o que? Disparei. Arise entrelaçou os dedos e os apoiou na mesa. E percebi que havia outro objetivo para aquele jantar, além de minha decisão. quando ele anunciou para todos nós porque o rei de Ivern está realmente prestes a iniciar uma guerra e quer ressuscitar Júriam para fazer isso. Júriam, o antigo guerreiro cuja alma amaranta a prisionada dentro daquele anel horrível como punição por ele ter assassinado a irmã da Férica, o anel que continha o olho de Júriam. Mentira! rebateu Cássion. Não há como fazer isso. Emery havia ficado imóvel e ela era quem Aziriel observava, acompanhava. Amaranta foi apenas o início de Sarah Rice a mim certa vez. Será que sabia mesmo então? Será que aqueles memes sobre as montanhas tinham sido apenas um relírio sobre qualquer que fosse o inferno prestes a ser liberado? Ressuscitaram os mortos. Que tipo de poder profano? Por que o rei iria querer ressuscitar Júriam? Ele era tão desprezível, só gostava de falar de si mesmo, resmungou Mor. A idade daquelas pessoas me atingiu como um tijolo, apesar de tudo que tinham me contado minutos antes. A guerra, todos tinham, todos tinham lutado na guerra quinhentos anos antes. é o que quero descobrir, disse Rysand. E como o rei planeja fazer isso? Emery por fim opinou. Ele deve ter ouvido falar de como Feire foi feita. Sabe que é possível que os mortos sejam refeitos. Eu me movi na cadeira, esperava exércitos cruéis, derramamento de sangue, mas isso todos os sete grão-senhores precisariam concordar com isso, replitou Mor. Não há a menor chance de acontecer, ele vai tomar outro caminho. Os olhos semi-cerrados até viraram fendas quando ela encarou Rys. Todas as mortes, os massacres em templos, acha que está ligado a isso? Sei que está ligado a isso, não queria contar até ter certeza, mas Aziriel confirmou que eles saquearam o memorial em Sangravan há três dias. Estão procurando por algo ou encontraram algo? Aziriel assentiu em confirmação mesmo quando Mor lançou um olhar surpreso em sua direção. Aziriel deu de ombros em resposta como se pedisse desculpas. Respirei. É... É por isso que o anel e o osso do dedo de Júria sumiram depois de Amaranta morreu. Por isso mas quem? Minha boca secou. Eles jamais pegaram um ator e pegaram? Rys falou baixo demais. Não? Não, não pegaram. A comida em meu estômago pareceu virar chumbo. Ele disse a Emery como se pega um olho e um osso de um dedo e se transforma em um homem de um novo. E como impedimos isso? Emery franziu a testa para o vinho intocado. Já sabe como encontrar a resposta. Vá até a prisão. Fale com um entalhador de ossos. Merda! exclamaram Mor e Cassian. Talvez você fosse mais eficiente Emery disse Rys calmo. Fiquei grata pela mesa que nos separava quando Emery se bilou. Não vou colocar os meus pés na prisão Rysand e você sabe disso. Então vá sozinho ou mande um desses cães em seu lugar. Cassian sorriu mostrou os dentes brancos e retos perfeitos para morder. Emery mordeu o ar com os dela em resposta. A Ziriel apenas sacudiu a cabeça. Eu vou. As sentinelas da prisão me conhecem. Sabe quem sou. Imaginei-se o encantador de sombras costumava ser o primeiro a se colocar em perigo. Os dedos de Mor ficaram imóveis na borda da taça de vinho. Os olhos se semicirraram para Emery. As joias o vestido vermelho. Tudo talvez fosse uma forma de amenizar qualquer que fosse o poder em suas veias. Se alguém vai à prisão decidiu Rice antes que Mor sacudisse a boca. Sou eu e Feire. O que? Indagou Mor as mãos agora espalmadas na mesa. Ele não falará com Rice disse Emery aos demais. Ou com a Ziriel ou com qualquer um de nós? Não temos nada a oferecer, mas uma imortal com uma alma mortal? Emery encarou meu peito como se pudesse ver o coração debaixo. E me perguntei mais uma vez o que ela comeria. O entalhador de ossos pode estar disposto a falar com ela. Eles me encararam como se esperassem que eu implorasse para não ir que eu me encolhesse e me acovardasse. Aquela era a entrevista rápida e brutal para ver se queriam trabalhar comigo o supulso. Mas o entalhador de ossos os Naga o Ator o Suriel o Boge o Verme de Midgard talvez tivessem destruído qualquer que fosse a parte em mim que realmente sentia medo. Ou talvez o medo fosse apenas algo que eu agora sentia nos ossos. A escolha é sua Feire disse Rice Mas casualmente fugir e me deprimir ou encarar algum horror desconhecido a escolha era fácil. O quão ruim pode ser foi minha resposta. O ruim disse Cássio nenhum deles se incomodou em contradizê-lo. Capítulo 17 Júria O nome ecoava dentro de mim mesmo depois de terminar o jantar mesmo mesmo depois de Mori Cássio e Aziriel e Emeryn pararem de debater e grunir a respeito de quem faria o que e estaria onde enquanto Rice e eu fôssemos à prisão. O que quer que isso fosse no dia seguinte. Rice me levou voando de volta para cima da cidade mergulhando nas luzes e na escuridão. Rapidamente descobri que gostava muito mais de subir e não conseguia observar por muito tempo sem sentir o jantar na garganta. Não por medo apenas alguma reação de meu corpo. Voamos em silêncio o farfalhar do vento do inverno era o único som apesar do casulo de calor de Rice impedir que me congelasse por completo. Apenas quando a música das ruas nos recebeu olhei para o rosto de Rice para as feições indecifráveis conforme se concentrava em voar. Hoje à noite senti você de novo pela ligação. Passei por seus escudos? Não respondeu ele verificando as ruas de Paralelepípedos abaixo. Esta ligação é uma coisa viva um canal aberto entre nós moldado por meus poderes moldado pelo que você precisava quando fizemos o acordo. Eu precisava não estar morta quando concordei. Você precisava não estar sozinha. Nossos olhos se encontravam. Estava escuro demais para ler o que quer que estivesse no olhar de Rice. Fui eu quem desviou o rosto primeiro. Ainda estou esperando. Como e porque às vezes conseguimos sentir coisas que o outro não quer saber? Admitiu ele. Então não tem uma explicação para o que sentiu esta noite. Você precisava não estar sozinha. Pensei. Mas e quanto a ele? Durante cinquenta anos ficou separado dos amigos da família? Deixou que a Maranta e o mundo inteiro achasse que você governava e se divertia em uma corte de pesadelos tudo fachada para manter o mais importante a salvo? Argumentei. As luzes da cidade molduravam o rosto de Wais. Amo meu povo e minha família. Não pense que eu não me tornaria um monstro para protegê-los. Já fez isso sobre a montanha. As palavras saíram antes que eu conseguisse impedir. O vento soprou os cabelos de Wais. e suspeito que preciso fazer de novo em breve. Qual foi o custo? Osei perguntar. De manter este lugar secreto e livre. Waisand disparou para baixo em linha reta batendo as asas para suavizar nosso movimento conforme aterrissávamos no telhado da casa. Fiz menção de me afastar mas ele segurou meu queixo. Você já conhece o custo. A vadia de Amaranta. Waisa sentiu e acho que talvez eu tenha dito as palavras cruéis em voz alta. Quando ela me enganou e tirou meus poderes deixando apenas migalhas ainda me restou mais do que os outros tinham e decidir usar o poder para entrar na mente de todos os cidadões da corte noturna que Amaranta capturara e de qualquer um que pudesse saber a verdade fiz uma rede entre todos eles controlei ávidamente as mentes de todos a todos segundo de todos os dias todas as décadas para que se esquecessem de velares esquecessem de Mor e de Emerwin e de Cassian e Aziriel Amaranta queria saber quem era próximo a mim quem matar e torturar mas minha verdadeira corte estava aqui governando esta cidade e as outras e usei o restante de meus poderes para proteger todos de serem vistos ou ou ouvidos só tinha o bastante para uma cidade um lugar escolhi e aquele que já estava escondido da história eu escolhi e agora preciso viver com as consequências de saber que restavam mais lá fora que sofreram mas para os daqui qualquer um que voasse ou viajasse perto de velares não veria nada além de rochas estéreis e se tentassem andar pelo território subitamente decidiriam pelo contrário viagens pelo mar e comércio estavam proibidos marinheiros se transformaram fazendeiros trabalhavam a terra em torno de velares e porque meus poderes se concentravam em proteger a todos feire eu tinha muito pouco para usar contra a maranta então decidi que para evitar que fizesse perguntas sobre as pessoas seria vadia dela risand fizera tudo aquilo fizera coisas tão terríveis fizera tudo pelo próprio povo pelos amigos e a única parte de si que escondera e conseguira evitar que a maranta maculasse que destruísse mesmo que significassem cinquenta anos preso em uma gaiola de pedra aquelas asas agora se estendiam quanto sabiam das asas fora de pelares ou dos acampamentos de guerra lairianos ou será que rice apagara qualquer lembrança delas em pritian muito antes de amaranta rice soltou meu queixo mas quando abaixou a mão segurei seu pulso sentindo a força sólida é uma pena falei as palavras quase engolidas pelo som da música da cidade que outros em pritian não saibam uma pena que você tenha deixado que pensassem o pior rice deu um passo para trás e as as bateram no ar com poderosos tambores contanto que as pessoas que interessam saibam a verdade não me importo com o resto durmo um pouco então ele disparou para o céu e foi engolido pela escuridão entre as estrelas caí em um sono tão pesado que meus sonhos eram como uma correnteza que me arrastava mais e mais para abaixo até que eu não conseguisse escapar estava deitada nua de barriga para cima em um piso de mármore vermelho familiar enquanto a maranta deslizava uma faca por minhas costelas expostas e o aço arranhava levemente minha pele humana mentirosa e traidora ronronava a maranta com seu coração imundo e mentiroso a faca roçava com uma carícia fria eu lutava para me levantar mas o corpo não funcionava a maranta deu um beijo na depressão de meu pescoço é um monstro tanto quanto eu ela inclinou a faca sobre meu seio mirando na direção de meu mamilo firme como se pudesse ver o coração batendo abaixo comecei a chorar não desperdice suas lágrimas alguém muito longe rugia meu nome implorava por mim vou transformar a eternidade em um inferno para você prometeu a maranta a ponta da adaga furando a pele sensível sobre meu seio os lábios pairando um milímetro acima dos meus quando ela cravou mãos havia mãos em meus ombros me sacudindo me espremendo eu me debati contra aquelas mãos gritando gritando feirei a voz era ao mesmo tempo a noite e o alvorecer e as estrelas e a terra a cada centímetro de meu corpo se acalmou com a sua autoridade primitiva abra os olhos ordenou a voz abri minha garganta estava seca minha boca cheia de cinzas meu rosto ensopado e grudento e risent risent estava acima de mim e os olhos arregalados foi um sonho disse rice a respiração tão pesada quanto a minha o luar que atravessava janelas iluminava as linhas escuras da tatuagem espiralada em seu braço nos ombros sobre o peito delineado como aquelas que eu tinha no próprio braço risent observou meu rosto um sonho repetiu ele velares eu estava em velares na casa dele e tinha meu sonho os lençóis e a coberta estavam rasgados em frangalhos mas não haviam sido cortados a faca e aquele gosto de cinzas como fumaça que cobria minha boca minha mão estava perturbadoramente firme quando a ergui e vi meus dedos que terminavam em brasas incandescentes garras vivas de haviam cortado minha roupa de cama como se estivessem cautelizando feridas empurrei o risalde com ombro firme caí da cama e choquei contra um pequeno baú antes de disparar para o banheiro caí de joelhos diante da privada e vomitar as tripas de novo de novo as pontas de meus dedos chiaram contra porcelona fria mãos grandes e pequenas puxaram meus cabelos para trás um momento depois respire insistiu risent imagine que estão se apagando como velas uma uma vomitei na privada de novo estremecendo quando a luz e o calor se acumularam e dispararam para fora de mim e me deliciei com a escuridão vazia e fria que se apossou ao encalço bem essa é uma forma de fazer isso disse rice quando ousei olhar para minhas mãos apoiadas na latrina as brasas tinham se extinguido até mesmo aquele poder em minhas veias pelos ossos adormeceu de novo tenho esse sonho revelou rice quando vomitei de novo segurando meus cabelos em que não sou eu preso sobre ela mas gássia ou azeriel e ela lhes prendeu as as a cama com estacas e não posso fazer nada para impedir ela me obriga a assistir e não tenho escolha a não ser ver de que forma fracassei com eles eu me agarrei a privada cuspi uma vez e depois estiquei a mão para a descarga observei a água descer completamente em redemoinhos antes de virar a cabeça para olhar mais firme no lugar em que eles fecharem pulo em meus cabelos você jamais fracassou com eles garantir a voz rouca fiz coisas terríveis para me certificar disso aqueles olhos violeta quase brilhavam a meia luz eu também meu suor se agarrava como sangue o sangue daqueles dois féricos virei o corpo bem a tempo a outra mão de rise fez carinho em minhas longas e tranquilizadoras ao longo de curvas de minha coluna conforme diversas vezes eu devolvia o jantar quando a última onda de vômito cessou eu disse sussurrando as chamas curte o tonal não conseguia dar uma resposta em algum momento eu me inclinei contra o frio da banheira próxima e fechei os olhos quando acordei o sol estava pelas janelas e eu estava na cama bem aconchegada aos lençóis trocados e limpos encarei a inclinação íngreme e gramada da pequena montanha estremecendo diante dos féis de névoa que fluiam pelos nós atrás da terra era varrida pelos penhascos abruptos e um mar cinza violento adiante nada além de uma montanha extensa de topo plano com pedras cinzentas e musgos rice estava ao meu lado uma espada de dois gumes embainhada as costas facas presas as pernas cobertas com o que eu só podia presumir serem as roupas de couro de batalha lairianas com base no que cassia e aziriel tinham vestido na noite anterior a calça preta era justa as placas semelhantes a escamas de couro estavam gastas e arranhadas e se agarravam a pernas que eu não tinha percebido serem tão musculosas a jaqueta ajustada ao corpo tinha sido feita ao redor das asas que agora estavam totalmente expostas partes do traje escuro e emaranhado se somavam aos ombros e aos antebraços se a roupa de rice não me dissesse bastante a respeito do que podíamos enfrentar naquele dia se minhas roupas semelhantes não tivessem me dito o suficiente eu só precisava olhar uma vez para a rocha diante de nós para saber que não seria agradável estava tão distraída no escritório uma hora antes pelo que o rice estava escrevendo quando ele redigia um pedido cuidadoso para visitar a corte estival que não pensei em perguntar o que esperava ali não que o rice tivesse se dado o trabalho de explicar porque queria visitar a corte estival além de melhorar as relações diplomáticas onde estamos? perguntei nossas primeiras palavras desde que tínhamos atravessado um momento antes velares estava vibrante ensolarada aquele lugar onde quer que fosse estava gelado deserto estéreo apenas rocha e vidro e névoa e mar em uma ilha no coração das ilhas oestes respondeu Rysand encarando a montanha gigantesca e aquilo disse ele apontando é a prisão não havia nada ninguém por perto não vejo nada a rocha é a prisão e dentro dela estão as criaturas e os criminosos mais desprezíveis e perigosos que pode imaginar entrar entrar na rocha sobre a montanha este lugar falou Rys foi feito antes de os grãos senhores existirem antes de Pritian ser Pritian alguns dos presos lembram desse tempo lembram de uma época em que era a família de Mor não a minha a governar o norte por que Emery não entra lá porque ela foi a primeira prisioneira um dia não nesse corpo presumo um sorriso cruel não não mesmo estremeci a caminhada vai aquecer seu sonho explicou Rys pois não podemos atravessar para dentro ou voar até a entrada os feitiços exigem que os visitantes entrem a pé pelo caminho mais longo não me movi eu a palavra ficou presa em minha garganta e para debaixo de outra montanha ajuda a dissipar o pânico disse Rys baixinho me lembrar de que eu escapei que todos nós escapamos por pouco tentei respirar não consegui não consegui nós saímos e pode acontecer de novo se não entrarmos a névoa a névoa fria feriu meu estômago e eu tentei tentei mesmo dar um passo na direção dela meu corpo se recusava a obedecer tentei dar um passo de novo tentei por ela em nesta e o mundo humano que poderia ser destruído mas não consegui por favor sussurrei não me importava se significasse que eu fracassara no primeiro dia de trabalho Rysand como prometido não fez nenhuma pergunta quando segurou minha mão e nos levou de volta para o sol de inverno e para as cores exuberantes de velares não saí da cama pelo resto do dia capítulo 18 Emery estava de pé diante de minha cama recuei com o sobressalto me chocando contra a cabeceira com a visão ofuscada pela luz da manhã que entrava toda e em busca de uma arma qualquer coisa para usar não é surpresa que esteja tão magra se vomita as tripas toda noite ela farejou e contraiu o lábio está fedendo a vômito a porta do quarto estava fechada Rys dissera que ninguém entrava sem a permissão dele mas Emery jogou algo na cama um pequeno amuleto de ouro com pérola e uma pedra azuleitosa isso me tirou da prisão use e jamais poderão prendê-la não toquei no amuleto vou deixar uma coisa bem clara disse Emery apoiando as duas mãos na madeira entalhada ao pé da cama não dou este amuleto à toa não pode pegar emprestado enquanto faz o que precisa ser feito e devolva para mim quando terminar se ficar com ele vou atrás de você e os resultados não serão agradáveis mas é seu para usar na prisão quando meus dedos roçaram a metal e a pedra frios Emery havia sumido Rice não estava errado quando a comparou a um dragão cuspidor de fogo Rice ficava franzindo a testa para o amuleto conforme subíamos a encosta da prisão tão íngreme que às vezes precisávamos subir de quadro subíamos mais e mais alto e bebidos incontáveis córregos que desciam pelos calombos e pelas depressões nas encostas de musgo e grama ao nosso redor a névoa pairava açoitada pelo vento cujo gemido oco abafava os estalos de nossos passos quando vi Rice olhando para o colar pela décima vez falei o que? ela deu isso a você? não era uma pergunta deve ser sério então falei o risco com não diga nada que não quer que outros ouçam ele apontou para a pedra sobre nós os detentos não tem nada melhor a fazer que ouvir pela terra e pelas rochas em busca de fofoca venderão qualquer tipo de informação por comida sexo talvez uma alufada de ar eu podia fazer aquilo podia dominar aquele medo Emery tinha saído daquela prisão e ficou fora e o amuleto ele também me manteria livre desculpe pedi por ontem eu tinha passado horas na cama incapaz de me mover ou pensar Rice estendeu a mão para me ajudar a subir uma rocha especialmente íngreme me puxando facilmente para cima onde ele estava agachado no topo fazia tanto tempo tempo demais desde que eu estiver ao ar livre usar o meu corpo dependera dele minha respiração estava entrecortada mesmo com a nova imortalidade não tem por que pedir desculpas falou Rice estou aqui agora mas era tão covarde que jamais teria ido sem aquele amuleto Rice acrescentou com um piscar de olhos não vou descontar do seu pagamento eu estava ofegante demais para fazer cara feia subimos até a face superior da montanha que se tornou uma muralha diante de nós nada além de encosta gramada se estendia atrás muito abaixo até onde elas fluiam para o mar cinzento inquieto Rice sacou a espada das costas com um movimento ágil não pareça tão surpresa avisou ele eu nunca vi você com uma arma além da daga que ele pegou para cortar a garganta de amaranta no final para me poupar da dor Cassian gargalharia até ficar rouco se eu visse isso e então me obrigaria a entrar com ele no ringue de luta ele consegue derrotar você no combate corpo a corpo sim seria uma vitória suada para variar mas ele venceria sem arrogância sem orgulho Cassian é o melhor guerreiro que já encontrei em qualquer corte qualquer terra ele lidera meu exército por isso não duvidei da alegação e o outro ilairiano Aziriel as mãos dele as cicatrizes quero dizer expliquei de onde vieram Rice ficou calado um momento então falou bem baixo o pai dele tinha dois filhos legítimos ambos mais velhos que Aziriel ambos cruéis e mimados aprenderam com a mãe a esposa do senhor durante os onze anos em que Aziriel viveu na fortaleza do pai ela se certificou de que ele fosse mantido em uma cela sem janelas sem luz deixavam que Aziriel saísse durante uma hora todo dia deixavam que visse a mãe durante uma hora por semana não tinha permissão para treinar para voar ou qualquer das coisas que os instintos os hilarianos berrassem para que fizesse quando estava com oito anos os irmãos decidiram que seria divertido ver o que aconteceria quando se misturava os dons de cura rápida de um hilariano com óleo e fogo os guerreiros ouviram Aziriel gritar mas não rápido o bastante para salvar sua mão fui tomada por náusea mas pela história Aziriel ainda moraria com eles por mais três anos que outros horrores teria suportado antes de ser enviado para aquele acampamento na montanha os irmãos foram punidos o rosto de Rice estava impassível como a rocha e o vento e o mar ao nosso redor quando ele disse com uma quietude letal por fim sim havia tanto primitivismo nas palavras que mudei de assunto e Mor o que ela faz por você Mor é quem chamarei quando os exércitos fracassarem e Cássia e Aziriel estiverem mortos meu sangue gelou portanto ela deve esperar até então não como minha terceira Mor é minha supervisora da corte ela supervisiona a dinâmica entre a corte dos pesadelos e a corte dos sonhos e governa tanto Velares quanto a cidade escavada creio que no reino mortal ela poderia ser considerada uma rainha e Emory os deveres como minha imediata a tornam minha conselheira política biblioteca ambulante e executora do trabalho sujo eu a nomeei depois que conquistei o trono mas era minha aliada e talvez minha amiga bem antes disso quero dizer nesta guerra em que seus exércitos fracassem cássia e as iriam morram e até mesmo morse vá cada palavra era como gelo na língua o rás parou enquanto esticava a mão para a faca exposta da rocha diante de nós se esse dia chegar vou encontrar uma forma de quebrar o feitiço sobre Emory e liberá-la no mundo e pedi que me mate primeiro pela mãe o que ela é depois da conversa naquela manhã talvez fosse burrice perguntar outra coisa algo pior que nós e se algum dia encontrar uma forma de se livrar da prisão de carne e osso que o caldeirão nos salve estremeci de novo e encarei a parede de pedra nua não posso escalar rocha exposta assim não precisa disse Rice espalmando as mãos na pedra como uma miragem ela sumiu com um irradiar de luz portões pálidos escavados estavam num lugar tão alto que o topo parecia perdido em meio a névoa portões de ossos os portões de ossos se abriram silenciosamente revelando uma caverna de um preto tão semelhante ao nanquim como eu nunca tinha visto nem mesmo sobre a montanha segurei o amuleto no pescoço o metal estava quente contra a palma da mão Emery tinha saído eu também sairia Rice colocou a mão morna em minhas costas e me guiou para dentro três bolas de luar oscilavam diante de nós não 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 respire disse ele ao meu ouvido tome fôlego onde estão os guardas consegui falar apesar do aperto nos pulmões eles moram dentro da rocha da montanha murmurou Rice quando sua mão encontrou a minha e a envolveu ao me puxar para dentro da escuridão imortal eles só emergem na hora de comer ou para lidar com prisioneiros inquietos não passam de sombras de pensamento e um antigo feitiço com as pequenas luzes flutuando adiante tentei não olhar por muito tempo para a parede cinza principalmente quando eram tão toscamente escavadas que as partes pontiagudas poderiam ser um nariz ou uma testa enrugada ou um par de lábios arrogantes o chão seco não exibia nada além de pequenas pedras e havia silêncio silêncio absoluto conforme passamos por uma curva e a última luz do mundo enevoada se dissipou na escuridão eu me concentrei na respiração não podia ficar presa ali não podia ficar trancada naquele lugar horrível morto o caminho mergulhava mais profundamente no interior da montanha e segurei forte os dedos de Ruaz para evitar perder o equilíbrio ele ainda carregava a espada na outra mão todos os grãos senhores têm acesso minhas palavras saíram tão baixas que foram devoradas pela escuridão mesmo aquele poder retumbante nas veias tinha sumido enterrado em algum lugar em meus ossos não a prisão é própria lei a ilha pode até ser uma oitava corte mas está sobre minha jurisdição e meu sangue é a chave dos portões você poderia libertar os presos não depois que a sentença é proferida e um prisioneiro passa por aqueles portões ele pertence à prisão ela jamais o deixará sair sentenciar pessoas para cá é algo que leva muito muito a sério você já sim e agora não é hora de falar disso rarsand segurou minha mão para dar ênfase seguimos para baixo em meio à escuridão não havia portas nenhuma luz nenhum som nem mesmo água escorrendo mas eu conseguia senti-los conseguia senti-los dormindo caminhando de um lado para o outro passando mãos e garras pelo outro lado das paredes eram antigos e cruéis de uma forma que eu jamais tinha conhecido nem mesmo com a maranta eram infinitos e pacientes e aprenderam a linguagem da escuridão da pedra quanto tempo sussurrei quanto tempo ela ficou aqui não ousei dizer o nome dela Azriel procurou uma vez nos arquivos de nossos templos da biblioteca mais antiga só encontrou uma vaga menção de que ela entrou antes de Pritian ser dividida nas cortes e emergiu depois que estas foram estabelecidas sua prisão é de antes de nossa escrita não sei por quanto tempo ficou aqui alguns milênios parecem um palpite justo o horror se acumulou em minha garganta nunca perguntou por que me daria o trabalho ela vai contar quando for necessário de onde ela veio o broche que Ryzen te dera a Emery um presente tão pequeno para um monstro que um dia morar ali não sei embora haja lendas de que aleguem que quando o mundo nasceu havia fendas no tecido dos mundos que no caos de formação criaturas de outros mundos podiam passar por uma delas e entrar em outros mas as fendas se fechavam quando queriam e as criaturas podiam ficar presas sem poder voltar para casa era mais assustador do que eu podia compreender tanto monstros caminharem entre mundos quanto o terror de ficar presa em outro mundo acha que ela era um desses acho que ela é a única de seu tipo e não há registro de outros terem existido mesmo Suriel existem inúmeros ainda que pequenos mas ela é alguns daqueles na prisão acho que vieram de outro lugar e estão procurando um caminho de volta muito, muito tempo eu tremia sobre o couro revestido de pele a respiração se condensava diante de mim mais e mais para baixo nós fomos e perdi a noção do tempo poderiam ter-se passado horas ou dias e paramos apenas quando meu corpo inútil e cansado exigia água mesmo enquanto bebia ele não soltava minha mão como se a rocha fosse me engolir para sempre eu garanti que esses intervalos fossem breves e raros e mesmo assim prosseguimos mais para o fundo apenas as luzes e a mão de Rice me impediam de sentir como se estivesse prestes a cair direto para a escuridão por um segundo o fedor de minha cela no calabouço entupiu meu nariz e os estados de feno mofado roçaram minha bochecha a mão de Rice me apertou em volta da minha só mais um pouco devemos estar perto da base agora passamos dela o entalhador de ossos está enjaulado sobre a raiz da montanha quem é ele o que é ele só tinha sido informada do que deveria dizer não do que deveria esperar sem dúvida para evitar que eu entrasse em pânico de vez ninguém sabe ele aparece como quer aparecer metamorfo sim e não ele vai aparecer para você como uma coisa e eu posso estar bem ao lado e ver outra tentei não começar a valir como uma ovelha e esse entalhador de ossos você verá Rice parou diante de um pedaço liso de pedra o corredor continuava para baixo abaixo até a escuridão imemorial o ar ali era sufocante e compacto mesmo a condensação de minha respiração no ar frio parecia ter vida curta Rice por fim soltou minha mão apenas para apoiar a dele de novo na pedra lisa a pedra ondulou sobre a palma formando uma porta como os portões acima eram feitas de marfim osso e na superfície estava entalhada inúmeras imagens flora e fauna mares e nuvens estrelas e luas crianças e esqueletos criatura belas e feias a porta se afastou a cela era como breu mal discernível como corredor entalhei as portas de todos os prisioneiros neste lugar disse uma voz baixa do lado de dentro mas a minha ainda me é a preferida preciso concordar disse Rysand ele entrou a luz assinou acima e iluminou um menino de cabelos pretos sentados contra a parede mais afastada os olhos de um azul assombroso observaram Rysand e então deslizavam para onde eu estava à espreita na entrada Rys levou a mão a uma bolsa que eu não tinha percebido que carregava não uma que ele conjurou de qualquer que fosse o bolso entre reinos que usava como armário Rysand tirou um objeto para o menino que não parecia ter mais de oito anos branco reluziu quando um objeto emitiu um clangor no piso de pedra áspera outro osso longo e firme e ponte agudo de um lado a fíbula responsável pelo golpe mortal quando Feire matou o verme de Midgard disse Rysand meu sangue congelou eu tinha disposto tantos ossos na armadilha não reparei em qual acabara com o verme e não achei que alguém tivesse reparado entre foi tudo que o entalhador de ossos disse e não havia inocência nenhuma bondade na voz daquela criança dei um passo para dentro e mais nenhum faz uma era disse o menino me observando com atenção desde que algo novo surgiu neste mundo oi sussurrei o sorriso do menino era um deboche de inocência está com medo sim respondi nunca minta essa for a primeira ordem de Rysand o menino ficou de pé mas se manteve do outro lado da cela feire murmurou ele inclinando a cabeça a esfera de luz férica cobria os cabelos cor de nanquim como prata feire repetiu ele separando as sílabas como se conseguisse sentir o gosto por fim o menino esticou a cabeça onde foi quando morreu uma pergunta por outra respondi como tinha sido instruída no café da manhã o entalhador de ossos inclinou a cabeça para Rysand você sempre foi mais esperto que seus ancestrais mas aqueles olhos se fixaram em mim conte onde foi o que viu e responderei sua pergunta Rys me deu uma cena de cabeça sutil mas os olhos mostravam cautela porque o que o menino tinha pedido precisei me acalmar para pensar para lembrar mas havia sangue e morte e dor e gritos e ela estava me partindo me matando tão devagar e Rys estava lá urrando de fúria enquanto eu morria tão implorando por minha vida de joelhos diante do trono dela mas havia tanta dor e eu queria que terminasse queria que tudo acabasse Rys ficou o imóvel enquanto monitorava o entalhador de ossos como se essas lembranças fluíssem livremente pelo escudo mental que eu me certifiquei de que estivesse intacto naquela manhã e me perguntei se ele achava que eu desistiria bem ali fechei as mãos em cunhos eu havia sobrevivido tinha saído e sairia hoje ouvi o estalo falei a cabeça de Rys virou para mim ouvi o estalo quando ela quebrou meu pescoço estava em meus ouvidos mas também dentro de meu crânio eu morri antes de sentir qualquer coisa além da primeira descarga de dor então tudo ficou escuro um tipo diferente de escuridão a qual deste lugar mas havia um fio continuei uma corda e eu a puxei e de repente consegui ver não por meus olhos mas mas pelos dele falei inclinando a cabeça na direção de Rys abri os dedos da mão tatuada e soube que estava morta e que esse pedaço ínfimo de espírito era tudo o que restava de mim apegando-se ao fio de nosso acordo mas tinha alguém lá viu alguma coisa além havia apenas aquela ligação na escuridão o rosto de Rysand tinha ficado pálido a boca era uma linha fina e quando fui feita de novo falei segui aquela ligação de volta até mim eu sabia que meu lar ficava na outra ponta havia luz então como nada em vinho espumante sentiu medo eu só queria voltar para para as pessoas ao meu redor queria tanto que não tive espaço para medo o pior tinha acontecido e a escuridão estava calma e silenciosa não parecia um lugar ruim para se esvair mas eu queria ir para casa então segui a ligação até voltar para casa não havia outro mundo insistiu o entalhador de ossos se havia ou se há não vi nenhuma luz nenhum portal aonde você quer chegar a pergunta quase escapuliu de minha boca era apenas paz e escuridão você tinha um corpo não você já basta de você disse risa de ronronando e o som pareceu veludo sobre o aço mais afiado disse uma pergunta por outra agora já fez ele contou nos dedos seis o entalhador de ossos se reclinou contra a parede e deslizou até se sentar é raro o dia em que conheço alguém que voltou da verdadeira morte perdoe-me por querer espiar por trás da cortina ele gesticulou com a mão delicada em minha direção pergunte menina não há corpo nada além de talvez um pedaço de osso falei com o máximo de firmeza que podia haveria uma forma de ressuscitar essa pessoa cultivar um novo corpo e colocar a alma ali dentro aqueles olhos brilhavam a alma estava preservada de alguma forma contida tentei não pensar no anel que a maranta usava na alma que ela prendera para testemunhar cada horror e depravação sim não tem como quase suspirei aliviada a não ser o menino tamborilou cada dedo do polegar a mão parecia um inseto pálido de estremecendo há muito tempo antes dos gronféricos antes dos homens havia um caldeirão dizem que a magia estava contida dentro dele que o mundo nascera nele mas caiu nas mãos erradas e coisas grandiosas e terríveis foram feitas com ele coisas foram forjadas com ele coisas tão malignas que o caldeirão foi por fim roubado de volta a um grande custo não podia ser destruído pois tinha feito todas as coisas e se fosse quebrado a vida deixaria de existir então foi escondido e esquecido apenas com aquele caldeirão algo que está morto pode ser refeito dessa forma o rosto de Risen era de novo uma máscara de calma onde o escondeira conte um segredo que ninguém sabe senhor da noite e contarei o meu eu me preparei para qualquer que fosse a verdade horrível que estava prestes a vir mas Risen disse meu joelho direito sente uma pontada de dor quando chove eu machuquei durante a guerra e dói desde então o entalhador de ossos conteve uma risada rouca mesmo quando olhei para Risen boquiaberta você sempre foi meu preferido disse ele dando um sorriso que eu jamais nem por um momento pensaria que era infantil muito bem o caldeirão foi escondido no fundo de um lago congelado em La Plunte Rice começou a se virar para mim como se fosse para lá imediatamente mas o entalhador de ossos acrescentou e sumiu há muito muito tempo Rice parou não sei para onde foi ou onde está agora milênios antes de você nascer os três pés sobre os quais ele se apoia foram separados da base em uma tentativa de fraturar parte do poder funcionou por pouco retirar os pés foi como cortar a primeira articulação de um dedo é nojento mas ainda dá para usar o resto com alguma dificuldade os pés foram escondidos em três templos diferentes Cessere Sangravan e Itica se eles sumiram é provável que o caldeirão esteja mais uma vez ativo e que aquele que o use queira o artefato com poder total e não com um fiapo faltando por isso os templos tinham sido saqueados para conseguirem os pés nos quais o caldeirão se apoia e restaurar o seu poder total Rice apenas disse suponho que você não saiba quem tem o caldeirão agora o entalhador de ossos apontou um pequeno dedo para mim prometa que me dará os ossos dela quando ela morrer e vou pensar a respeito enriqueci o corpo não acho que nem você prometeria isso eu poderia ter chamado o olhar no rosto de Rice de um aviso obrigada pela ajuda agradeceu ele e colocou a mão em minhas costas para me guiar para fora mas se ele soubesse virei de novo para a criatura menino havia uma escolha na morte falei Rice contraiu as minhas costas mas permaneceu no lugar quente e firme e me perguntei se o toque serviria mais para reconfortar Rice do que eu estava ali ainda respirando eu sabia continuei que poderia flutuar para a escuridão e escolhi lutar aguentar um pouco mais mas sabia que se quisesse eu poderia ter me despido e talvez fosse um novo mundo ou um reino de descanso e paz mas eu não estava pronta para ele não para ir até lá sozinha eu sabia que havia outra coisa esperando além daquela escuridão algo bom por um momento aqueles olhos azuis brilhavam mais então o menino disse você sabe quem tem o caldeirão risent quem anda brilhando os templos só veio até aqui confirmar aquilo de que há muito desconfia o rei de ivern pesar percorreu minhas veias e se acumulou em meu estômago eu não deveria ter me sentido surpresa deveria saber mas o entalhador não disse mais nada ficou esperando outra verdade então ofereci mais um estilhaço meu quando o amaranta me fez matar aqueles dois féricos se o terceiro não fosse tumbly eu teria enfiado a daria em meu coração no fim rice ficou imóvel eu sabia que o que eu tinha feito não teria volta acrescentei me perguntando se a chama azul nos olhos do entalhador poderia queimar minha alma destruída até virar chamas e depois que lhes quebrei a maldição depois que soube que tinha salvado a todos só queria tempo suficiente para virar aquela daga para mim só decidi que queria viver quando ele me matou e sabia que não tinha terminado o que quer o que quer que eu tivesse nascido para fazer ousei olhar para rice e havia algo parecido com desolação no lindo rosto sumiu em um piscar de olhos até mesmo o entalhador de ossos falou com suavidade com o caldeirão seria possível fazer outras coisas além de ressuscitar os mortos seria possível destruir a muralha a única coisa que mantinha as terras humanas minha família a salvo não apenas de Ivern mas de outros féricos é possível que Ivern esteja quieto por tantos anos porque o rei estava procurando o caldeirão aprendendo seus segredos ressurreição de um indivíduo específico pode muito bem ter sido o primeiro teste depois que os pés foram reunidos e agora ele descobre que o caldeirão é pura magia puro poder e como qualquer magia pode ser esgotado então ele vai deixar o caldeirão descansar deixar que reúna forças aprender seus segredos para alimentar o artefato com mais energia mais poder tem uma forma de impedi-lo sussurrei silêncio silêncio cheio de expectativa aguardando a voz de Rise estava rouca quando ele falou não ofereça a ele mais um quando o caldeirão foi feito enrompeu o entalhador o artesão sombrio usou o restante do minério derretido para forjar um livro o livro dos sopros nele escritos entre as palavras entalhadas estão os feitiços para negar o poder do caldeirão ou controlar o por completo mas depois da guerra ele foi dividido em dois um pedaço foi para os féricos e o outro para as seis rainhas humanas era parte do tratado puramente simbólico pois o caldeirão estava perdido havia milênios e era considerado um mito o livro acreditava-se era inofensivo porque semelhante atrás semelhante e apenas aquele que foi feito pode proferir os feitiços e conjurar seu poder nenhuma criatura nascida na terra pode usá-lo então os grãos-senhores e os humanos o desconsideraram como pouco mais que uma herança histórica mas se o livro estiver nas mãos de algo que foi refeito seria preciso testar tal teoria é claro mas pode ser possível os olhos do entalador se semicerraram tornando-se fendas dividindo o interesse conforme eu percebia percebia então agora o grão-senhor estival possui nosso pedaço continuou ele e as rainhas mortais reinando tem o outro enclausurado no palácio reluzente delas à beira do mar a metade de Pritia estava vigiada protegida com feitiços de sangue ligados à própria corte estival aquele pertencente às rainhas mortais elas foram astutas ao receber o presente usar o nosso povo para colocar um feitiço no livro para prendê-lo de modo que se algum dia fosse roubado se digamos um grão-senhor atravessasse para o castelo delas e roubasse o livro derreteria em minério e seria perdido deve ser dado voluntariamente por uma rainha mortal sem truques sem magia envolvida uma rezadinha criaturas tão inteligentes e adoráveis os humanos o entalhador parecia perdido em memórias antigas então ele sacudiu a cabeça e terminou reúna as duas metades do livro dos sopros e conseguir anular os poderes do caldeirão com sorte antes que retorne a força total e destrua aquela muralha não me dei o trabalho de agradecer não com a informação que ele nos dera não quando eu tinha sido forçada a dizer aquelas coisas e ainda conseguia sentir a atenção de Rice era como se ele suspeitasse mas jamais acreditasse no quão gravemente eu tinha sido destruída naquele momento com o amaranta nós viramos a mão de Rice deslizou de minhas costas e segurou minha mão o toque era leve carinhoso e subitamente não tive forças para sequer segurar de volta o entalhador pegou o osso que Rice tinha levado para ele e sopesou o objeto naquelas mãos infantis vou entalhar sua morte aqui feire mais e mais para cima na escuridão nós seguimos pela pedra dormente e os monstros que viviam dentro dela por fim falei para Rice o que você viu você primeiro um menino por volta de oito anos cabelos pretos olhos azuis Rice estremeceu o gesto mais humano que eu vira fazer o que você viu insistir Júria falou Rice ele tinha exatamente a mesma aparência de Júria na última vez que o vi enfrentando a Maranta quando lutaram até a morte não queria saber como o entalhador de ossos sabia sobre quem tínhamos ido perguntar Capítulo 19 Emery está certa disse Rice apoiando-se contra o portal da sala de estar da casa vocês são como cães esperando que eu venha para casa talvez devesse comprar algumas guloseimas Cassian fez um gesto vulgar para Rice de onde deitaram no sofá diante da lareia com o braço jogado no encosto atrás de Mor embora tudo a respeito do corpo poderoso e musculoso de Cassian sugerisse que ele se sentia à vontade havia uma tensão em seu maxilar uma energia acumulada que me dizia que esperavam ali havia um tempo Aziriel permanecia à janela confortavelmente oculto entre as sombras e uma neve suave caía e salpicava o jardim e a rua atrás dele e Emery não estava à vista eu não saberia dizer se me sentia aliviada ou não precisaria achá-la para lhe devolver o cordão em breve se os avisos de Rice e as palavras da própria Emery eram verdade molhada e com frio por causa da névoa e do vento que nos perseguia desde a prisão caminhei até a poltrona diante do sofá a qual tinha sido construída como tantos outros móveis ali para acomodar asas e lairianas estiquei meu braço e minhas pernas rígidas na direção da lareira e depois contive em gemido ao sentir o delicioso calor como como foi perguntou Mor endireitando-se ao lado de Cassian nenhum vestido hoje apenas calça preta prática e um grosso suéter azul o entalhador de ossos falou Rice é um fofoqueiro encherido que gosta de se meter demais nos negócios dos outros Moss indagou Cassian apoiando os braços nos joelhos as asas recolhidas Moss continuou Rice também pode ser útil quando escolhe ser e parece que precisamos começar a fazer o que fazemos melhor flexionei os dedos dormentes feliz por deixá-lo discutir precisando de um momento para me recompor para afastar o que tinha revelado ao entalhador de ossos e o que o entalhador de ossos sugeriu que poderia de fato ser pedido que eu fizesse com aquele livro as habilidades que eu poderia ter então Rice contou a ele sobre o caldeirão e o motivo por trás dos saques aos templos recebendo em resposta não pouco xingamentos e perguntas e sem revelar nada do que eu tinha admitido em troca das informações Aziriel saiu das sombras espiraladas para perguntar mais coisas o rosto e a voz permaneciam indecifráveis Cassian surpreendentemente se manteve calado como se o general entendesse que o encantador de sombras saberia que informações eram necessárias e estivesse ocupado avaliando para as próprias forças quando Rice terminou o mestre espião falou vou contratar minhas forças na corte estival a respeito de onde a metade do livro do sopro está escondida posso voar até o mundo humano sozinho para descobrir onde estão guardando parte deles do livro antes de pedirmos não precisa disse Rice e não confia esta informação nem as suas fontes nem a qualquer um fora desta sala excerto por Emery eles podem ser confiadas argumentou azeriel com determinação silenciosa as mãos cobertas de cicatrizes fechando-se nos flancos cobertos de couro não vamos correr o risco no que diz respeito a isso respondeu Rice simplesmente ele encarou azeriel e quase conseguia ouvir as palavras silenciosas que Rice acrescentou não é um julgamento ou uma reflexão a seu respeito de maneira alguma mas azeriel não exibiu um pingo de emoção quando a sentiu abrindo as mãos então qual é o plano em romper o humor talvez pelo bem de as Rice limpou um pedaço invisível de terra do traje de couro quando ergueu a cabeça os olhos violeta pareciam glaciais o rei de Ivern saqueou um de nossos templos para conseguir um pedaço do caldeirão até onde sei trata-se de um ato de guerra uma indicação de que sua majestade não tem interesse em me cortejar ele ele provavelmente se lembra de sua lealdade aos humanos na guerra de qualquer modo ponderou Cassian não arriscaria revelar os planos enquanto tenta fazê-lo mudar de lado e aposto alguns dos seguidores de Amaranta contaram a ele sobre a montanha sobre como tudo acabou quero dizer Cassian engoliu em seco quando Rice tentou matá-la abaixei as mãos na direção do fogo de fato mas isso significa que as forças de Iberne já se infiltraram com sucesso em nossas terras sem ser detectadas planeja devolver o favor disse Rice pela mãe Cassian e Mor apenas sorriram com prazer selvagem como perguntou Mor Rice cruzou os braços vai requerer planejamento cuidadoso mas se o caldeirão estiver em Iberne então para Iberne devemos ir ou para tomá-lo de volta ou para usar o livro e neutralizá-lo uma parte covarde e patética de mim já tremia Iberne provavelmente tem tantos feitiços de proteção e escudos em volta de si quanto nós temos aqui replicou Azeriel precisaríamos encontrar uma forma de passar por eles sem sermos detectados primeiro um leve aceno de cabeça por isso começamos agora enquanto caçamos o livro então quando conseguirmos as duas metades podemos agir rapidamente antes que se espalhe a notícia de que sequer o possuímos Cassian assentiu mas perguntou como vai recuperar o livro então eu me preparei quando Rice falou como esses objetos são enfetizados pelos grãos senhores individualmente e só podem ser encontrados por eles por meio de seu poder então além da utilidade dela com o manuseio do próprio livro dos sopros parece que possivelmente temos nosso próprio detector agora todos me olhavam encolhi o corpo talvez foi o que o entalhador de ossos disse em relação a eu ser capaz de encontrar coisas você não sabe minhas palavras se dissiparam quando Rice deu um risinho você tem uma semente de todo nosso poder que é como ter sete impressões digitais se escondemos algo se fizermos ou protegemos isso com nosso poder não importa onde esteja escondido conseguirá encontrá-lo por meio dessa magia não tem como saber disso com certeza eu tentei dizer de novo não mas há uma forma de testar Rice ainda sorria lá vamos nós resmungou Cassian Mor lançou a Ziriel um olhar de aviso para que não se oferecesse dessa vez em resposta o mestre espião apenas encarou Mor com incredulidade eu poderia ter ficado na poltrona para observar a batalha de personalidades caso Rice não tivesse dito com suas habilidades feire você pode conseguir encontrar a metade do livro na corte estival e quebrar os feitiços que a cercam mas não vou confiar na palavra do entalhador ou levar você até lá sem testá-la primeiro para que nos certifiquemos de que quando for sério quando precisarmos daquele livro você nós não falharemos então vamos fazer outra pequena viagem para ver se é capaz de encontrar um objeto valioso que perdia um tempo considerável merda xingou Mor enfiando as mãos nas dobras espessas do suéter onde consegui dizer foi a Zeriel quem respondeu para a Tessalon Rice estendeu a mão quando Cassian abriu a boca o teste disse ele será para ver se Feire consegue identificar meu objeto no tesouro da Tessalon quando chegarmos a corte estival Tarkin pode ter enfeitiçado a parte dele do livro para parecer diferente passar a sensação diferente pelo caldeirão Rice disparou Mor colocando os dois pés no tapete ficou maluco quem é a Tessalon insisti uma criatura antiga e cruel explicou Aziriel e verifiquei as leves cicatrizes em suas asas no pescoço e me perguntei quantas criaturas como aquela Aziriel teria encontrado na vida imortal se eram piores que as pessoas que compartilhavam laços de sangue com ele que deve permanecer impeturbada acrescentou o mestre espião na direção de Rice encontre outra forma de testar as habilidades de Feire Rice apenas deu de ombro se me olhou para me deixar escolher sempre com ele ultimamente a escolha era sempre minha mas ele não tinha me deixado voltar a corte primaveril durante aquelas duas visitas porque sabia o quanto eu precisava fugir de lá mordi o lábio inferior considerando os riscos esperando sentir qualquer contada de medo de emoção mas aquela tarde tinha drenado qualquer reserva de ambos o entalhador de ossos a tecelã não pode chamar ninguém pelo nome Cassian riu e Morse acomodou nas almofadas do sofá apenas Rice me parecia entender que aquilo não fora totalmente uma piada o rosto parecia tenso como se soubesse exatamente o quanto eu estava cansada o quanto eu sabia que deveria temer ao pensar nessa tecelã mas depois do entalhador de ossos e do que eu revelar a ele não conseguia sentir nada mesmo Rice falou para mim que tal acrescentar mais um nome a esta lista não gostei muito de como aquilo soou Mor disse o mesmo emissária falou Rysand ignorando a prima emissária da corte noturna para o reino humano não há um desses há 500 anos Rice disse a Zeriel também não houve um humano que se tornou imortal desde então Rice me encarou o mundo humano deve estar tão preparado quanto nós principalmente se o rei de Ivern planeja destruir a muralha e soltar as forças sobre ele precisamos da outra metade do livro daquelas rainhas mortais e se não pudermos usar magia para influenciá-las então precisarão trazer o livro até nós mas silêncio na rua além do conjunto de janelas redemoinhos de neves voaçavam cobrindo os paralelepípedos Rice inclinou o queixo em minha direção você é uma férica imortal com o coração humano mesmo como tal pode muito bem colocar os pés no continente e ser caçada por isso então montaremos uma base em território neutro em um lugar no qual os humanos confiem em nós confie em você feire e onde outros humanos possam se arriscar a se encontrar com você para ouvir a voz de Pritian depois de cinco séculos a propriedade de minha família constastei pelas tetas da mãe Rice enrompeu Cassian abrindo as asas o suficiente para quase derrubar o vaso de cerâmica na mesa ao lado acho que podemos simplesmente tomar a casa da família dela exigir isso deles Nesta não queria nada com os féricos e Elayne era tão carinhosa tão doce como eu poderia arrastá-las para aquilo a terra disse Moore estendendo a mão para colocar o vaso de volta no lugar vai ficar vermelha de sangue Cassian independentemente do que faremos com a família dela agora é uma questão de onde esse sangue vai fluir e quanto será derramado e quanto sangue humano podemos salvar e talvez aquilo me tornasse uma tola covarde mas falei a corte primaveril faz fronteira com a muralha a muralha se estende pelo mar voaremos até lá pelo oceano explicou Rice sem sequer piscar não vou arriscar que nenhuma corte descubra embora as notícias possam se espalhar bem rápido depois que chegarmos sei que não vai ser fácil Feire mas se houver uma forma de você conseguir convencer aquelas rainhas farei isso decidi o corpo destruído e pregado de Claire Bedor surgiu em minha visão amaranta fora uma de suas comandantes apenas uma entre muitos o rei de Ivern deveria ser inigmavelmente terrível para ser seu mestre se aquelas pessoas pusessem as mãos em minhas irmãs elas podem até não ficar felizes com isso mas obrigarei Elayne e Nesta a ajudar não tive coragem de perguntar a Rice se ele podia simplesmente forçar minha família a concordar em ajudar caso se recusassem eu me perguntei se os poderes do Férico funcionariam em Nesta quando até mesmo o encantamento de Thunly tinha fracassado contra sua mente de ferro então está decidido declarou Rice nenhum deles parecia particularmente feliz depois que a querida Feire voltar da Tesselon derrubaremos Ivern Rice e os demais saíram naquela noite para onde ninguém me disse mas depois dos eventos do dia mal terminei de devorar a comida que Nuala e Ceridwen levaram para meu quarto antes de cair no sono sonhei com um osso longo e branco entalhado com uma precisão apavorante meu rosto retorcido com dor e desespero a faca de freixo em minha mão uma poça de sangue escorrendo dos dois cadáveres mas acordei com a luz aguada do alvorecer do inverno meu estômago estava cheio de noite anterior um mero minuto depois de eu recobrar a consciência Rice bateu a minha porta mal dei a ele permissão para entrar antes que batesse os pés para dentro do quarto como um vento da meia noite e atirasse um cinto com duas facas ao pé da cama rápido mandou abrindo as portas do armário e puxando dali meus trajes de couro ele os atirou na cama também quero partir antes que o sol tenha nascido completamente porque perguntei empurrando as cobertas nenhuma asa hoje porque o tempo é ouro Rice pegou minhas meias e minhas botas depois que o rei de Ivern perceber que alguém está procurando pelo livro dos sopros para anular os poderes do caldeirão então seus agentes começarão a procurar pelo livro também mas você suspeitava disso há um tempo não tive a chance de discutir aquilo com Rysand na noite anterior o caldeirão o rei o livro você queria que eu fosse confirmado mas estava me esperando se tivesse concordado em trabalhar comigo há dois meses eu a teria levado diretamente ao entalhador de ossos para ver se ele confirmaria minhas suspeitas sobre seus talentos mas as coisas não seguiram conforme o planejado não certamente não a leitura falei deslizando os pés para os chinelos forrados de lã e de solas grossas por isso insistiu nas aulas para que se suas suspeitas fossem verdade e eu pudesse usar o livro pudesse de fato lê-lo ou a qualquer tradução do que quer que esteja dentro um livro tão velho poderia muito bem ter sido escrito em uma língua completamente diferente um alfabeto diferente de novo falou Rysand agora caminhando até a cômoda se tivesse começado a trabalhar comigo eu teria dito porque não podia arriscar ser descoberto ele parou com a mão na maçaneta você devia ter aprendido a ler de qualquer forma mas sim quando eu disse que servia meus propósitos era por causa disso você me culpa não respondi e fui sincera mas prefiro ser notificada de qualquer trama futura anotado Rys abriu as gavetas e tirou minha roupa íntima de dentro ele agitou as peças de renda preta e riu fico surpreso por não ter exigido que no ala e Ceridwen comprassem outra coisa caminhei até Rys batendo os pés e arranquei a renda de suas mãos está babando no carpete bati a porta do banheiro antes que Rys pudesse responder ele estava esperando quando saí já aquecida pelo couro forrado de pele Rys ergueu o cinto de facas e observei os laços e as fivelas nenhuma espada nenhum arco ou flecha disse Rys ele usava o próprio couro de guerra hilariano com aquela espada simples e brutal presa ao longo da coluna mas facas não tem problemas Rys se ajoelhou e abriu a teia de couro de aço que era o cinto indicando que eu enfiasse a perna por um dos laços fiz conforme o instruído e ignorei o roçar das mãos firmes em minhas coxas quando passei a perna pelo outro lado e Rys começou a afivelar a afivelar as coisas ela não vai reparar na faca pois tem facas no chalé para comer e trabalhar mas coisas que estão deslocadas objetos que não estavam lá uma espada um arco e uma flecha ela pode sentir essas coisas e quanto a mim Rys apertou a fivela ele agora tinha mãos fortes e capazes tão diferentes dos requintes que ele costumava usar a fim de maravilhar o resto do mundo e o convencer de que era algo totalmente diferente do que realmente era não façam ruído não toquem nada além do objeto que ela tomou de mim Rys ergueu o rosto as mãos em minhas coxas curve-se ordenara Rys certa vez a Tumbling e agora ali estava ele de joelhos diante de mim os olhos de Rys brilharam como se também tivesse se lembrado será que aquilo fazia parte do jogo aquela fachada ou será que foi vingança pela disputa de sangue horrível entre ambos se estivermos certos a respeito de seus poderes conjecturou Rys se o entalhador de ossos não estava mentindo para nós então você e o objeto terão a mesma impressão graças aos feitiços de preservação que coloquei nele há muito tempo vocês serão um ele não reparará sua presença contra que toque apenas o objeto você será invisível para ela é cega um aceno mas os outros sentidos da tesselã são mortais então será rápida e silenciosa encontre o objeto e saia correndo feire as mãos de Rys se detiveram em minhas pernas envolvendo-as por trás e se reparar em mim as mãos dele ficaram levemente tensas então descobriremos exatamente o quanto você é habilidosa desgraçado cruel e ardilhoso olhei para Rys com raiva ele deu de ombros prefere que eu a tranque na casa do vento e a entupa de comida e a obrigue a usar roupas requintadas e a planejar minhas festas vá para o inferno por que não pegue esse objeto você mesmo se é tão importante porque a tesselã me conhece e se eu for pego haverá um preço alto grãos senhores não devem mexer com ela não importa o quanto a situação seja grave há muitos tesouros na pilha da tesselã e alguns ela guarda milênios a maioria jamais será recuperada porque os grãos senhores não ousam ser pegos graças as leis que a protegem graças a ira dela qualquer ladrão agindo em nome de um grão senhor ou não retorna ou jamais é enviado por medo de que seja rastreado de volta ao grão senhor correspondente mas você não a conhece você pertence a todas as cortes então sou sua caçadora e ladra as mãos de rice deslizaram para baixo a fim de apalpar a parte de trás de meus joelhos quando ele falou com um sorriso malicioso você é minha salvação feire capítulo 20 rice nos atravessou para uma floresta mais velha mas alerta que em qualquer lugar em que eu tivesse estado as fatias retorcidas se entrelaçavam bem próxima a uma das outras manchadas e cobertas tão completamente de musgo e líquen que era quase impossível ver a caça abaixo onde estamos respirei fundo mal ousando sussurrar rice manteve as mãos casualmente ao alcance das armas no coração de britain há um território grande e vazio que divide o norte e o sul no centro dele está nossa montanha sagrada meu coração estava acelerado e me concentrei nas passadas entre samambaias musgos e raízes esta floresta prosseguiu rice fica na ponta leste deste território neutro aqui não há grão senhor aqui a lei é feita por quem é mais forte mais cruel mais ardilhoso e a tecelã da floresta está no topo da cadeia alimentar as árvores rangeram embora não houvesse brisa para movê-las não o ar ali era sufocante e velho a maranta não acabou com eles a maranta não era tola argumentou rice a expressão sombria ela não tocou nessas criaturas ou perturbou a floresta durante anos tentei entrar formas de manipulá-la para que cometesse esse erro tolo mas ela jamais mordeu a isca e agora nós a estamos perturbando por um simples teste rice riu e o som ecoou pelas pedras cinzas espalhadas pela floresta como se fossem bolas de cud cossian cossian tentou me convencer ontem à noite a não trazer você achei que fosse até me socar porque eu mal o conhecia quem sabe ele provavelmente está mais interessado em trepar com você que em protegê-la você é um porco você poderia sabe disse rice segurando o galho de uma falha fina para que eu passasse por baixo se precisasse avançar no relacionamento em um sentido físico tenho certeza de que cossian ficaria mais que feliz em ajudar parecia um teste e me deixou tão irritada que cantarolei então diga a ele para vir a meu quarto esta noite se você sobreviver ao teste parei no alto de uma pequena pedra coberta de líquen você parece feliz com a ideia de que não sobreviverei pelo contrário feire rice caminhou até onde eu parei na pedra eu estava quase na altura de seus olhos a floresta ficou ainda mais silenciosa as árvores pareciam se aproximar como se para ouvir cada palavra informarei a cássia em que você está aberta aos avanços dele bom respondi um fragmento de ar como se fosse vácuo me empurrou algo como o lampejo da noite aquele poder em meus ossos e sangue se agitou em resposta fiz menção de saltar da pedra mas rice segurou meu queixo o movimento foi rápido demais para que eu detectasse as palavras pareciam cariças letais quando rice falou gostou de me ver ajoelhado diante de você eu sabia que rice conseguia ouvir meu coração quando este acelerou em um ritmo estrondoso dei a ele um sorrisinho de raiva libertando o queixo e saltando da pedra poderia ter mirado aos pés de rice e ele poderia ter saído do caminho apenas o bastante para evitar que eu pisasse em seus pés não é só para isso que vocês machos servem mesmo mas as palavras saíram contidas quase um fôlego o sorriso de rice em resposta evacuou lençóis de seda e brisa com cheiro de jasmim em meia noite aquele era um limite perigoso com o qual o rice me obrigara a caminhar para evitar que eu pensasse no que estava prestes a enfrentar enquanto eu estava devastada por dentro raiva aquele flerte irritação rice sabia que eram minhas muletas o que eu estava prestes a encarar então devia ser realmente perturbador se ele queria que eu entrasse irritada pensando em sexo em qualquer coisa a menos na tecilã da floresta boa tentativa admiti a voz rouca rice apenas deu de ombros e saiu andando com arrogância para as árvores adiante canalha sim fora parte de me distrair mas disparei atrás de rice o mais silenciosamente possível determinada a derrubá-lo dar um soco em sua coluna mas rice ergueu a mão quando parou diante de uma clareira um pequeno chalé branco com telhado de sapé e uma chaminé quase aos pedaços estava no centro comum quase mortal havia até mesmo um poço o balde estava apoiado na borda da pedra a lenha fora empilhada debaixo de uma das janelas do chalé nenhum ruído ou luz ao lado de dentro nem mesmo fumaça subia da chaminé aos poucos pássaros na floresta ficavam em silêncio não totalmente mas para manter o canto ao mínimo e ali baixo vindo do lado de dentro do chalé havia um murmúrio belo e constante talvez fosse tipo de lugar no qual eu pararia caso estivesse com sede ou com fome ou precisando de abrigo para a noite talvez fosse essa a armadilha as árvores ao redor da clareira tão próximas que os galhos quase arranhavam um telhado de sapé podiam muito bem ser as barras de uma jaula Rice inclinou a cabeça na direção do chalé fazendo uma reverência com uma graciosidade dramática entrar sair não fazer barulho encontrar qualquer que seja o objeto e roubá-lo debaixo do nariz de uma pessoa cega e então correr como nunca terra coberta de musgo marcava o caminho até a porta da frente já entreaberta um pedaço de queijo e eu era o rato tolo prestes a cair na armadilha com os olhos brilhando Rice articulou sem emitir som boa sorte fiz um gesto vulgar para ele e devagar em silêncio segui para a entrada a floresta parecia monitorar cada um de meus passos quando olhei para trás Rice havia sumido então não disse se interferiria caso eu estivesse em perigo morta provavelmente deveria ter perguntado evitei folhas e pedras entrando em um ritmo de movimento do qual alguma parte do meu corpo alguma parte que não tinha nascido dos grãos senhores se lembrava era como acordar era essa a sensação passei pelo poço não havia um grão de terra nem uma pedra fora do lugar uma armadilha perfeita linda avisou aquela parte mortal uma armadilha projetada de uma época em que humanos eram presos e que agora estava disposta para um tipo de jogo mais esperto e mortal eu não era mais presa decidi ao me aproximar com cuidado daquela porta e não era um rato eu era um lobo ouvi sobre o portal cuja rocha estava gasta como se muitas muitas botas tivessem passado por ali e talvez jamais tivessem passado de volta as palavras da canção se tornaram claras agora e a voz era doce e bela como a luz do sol em um córrego era uma vez duas irmãs que saíram para brincar foram ver os navios do pai partirem para velejar e quando chegaram a beira mar a mais velha correu a mais nova empurrar uma voz maléfula para uma música antiga e terrível eu já ouvira antes um pouco diferente mas cantada por humanos ignorantes de que vinha de bocas féricas ouvi mais um momento tentando escutar mais alguém mas havia apenas o clancor e o estampido de algum tipo de aparelho e a música da tecelã às vezes a afundar às vezes a nadar até que enfim na represa do moleiro o cadáver veio parar meu fôlego estava preso no peito mas continuei respirando regularmente direcionando o ar para a boca com respiração silenciosa abri a porta devagar apenas alguns centímetros nenhum rangido nenhuma reclamação dos dobradiças enferrujadas tratava-se de outro pedaço de linda armadilha ela praticamente convidava os ladrões olhei para dentro quando a porta se abriu o suficiente uma grande sala principal com uma pequena porta fechada no fundo prateleiras do chão ao teto cobriam as paredes cheias de bricabraques livros conchas bonecas ervas cerâmica sapato cristais mais livros joias do teto e das bigas de madeira pendiam todo tipo de correntes pássaros mortos vestidos laços pedaços de madeira retorcido cordões de pérolas uma loja de rinquilharias de alguma acumuladora imortal e aquela acumuladora na sombra do chalé havia uma grande roca rachada e desgastada pelo tempo e diante daquela roca antiga de costas para mim estava a tecelã os cabelos presos eram do mais exuberante tom de ôniques descendo em cascatas até a cintura fina conforme ela trabalhava na roca e mãos brancas como neve alimentavam um aparelho e puxavam um fio ao redor de um fuso afiado como um espinho ela parecia jovem o vestido cinza era simples mas elegante brilhando levemente a luz fraca da floresta que entrava pelas janelas conforme a mulher cantava com uma voz que parecia ouro reluzente e ao eterno dela que fim ele deu fez uma viola um instrumento seu o que ele fez com os dedos tão pequenos fez tarraxas para a viola nada menos a fibra com que a tecelã alimentava as rocas era branca macia como lã mas eu sabia com aquela parte humana que me restava que não era lã eu sabia que não queria saber de que criatura tinha vindo quem ela tecia porque na prateleira direita em frente a tecelã havia cones e mais cones de fios de todas as cores e texturas e na prateleira adjacente a ela havia carreiras e metros daquele fio tecido tecido percebi no imenso tear quase escondido na escuridão próxima à lareira o tear da tecelã eu tinha vindo em dia de fiar será que ela estaria cantando se eu estivesse vindo em dia de tecer pelo cheiro estranho encharcado de medo que vinha daqueles rolos de tecido eu já sabia a resposta um lobo eu era um lobo entrei no chalé atenta aos objetos espalhados no chão de terra ela continuou trabalhando a roda girando tão alegremente tão desdoante de sua horrível música e o osso do nariz dela que fim levou para a viola um cavalete ele entalhou e com as veias tão azuis o que ele fez cordas para a viola desta vez observei a sala tentando não ouvir a letra nada senti nada que pudesse me puxar na direção de um objeto em especial talvez fosse uma benção se de fato não fosse eu aquela a procurar o livro se aquele dia não fosse o início do que certamente se tornaria uma série de desventuras a tecelã ficou curvada ali trabalhando verifiquei as prateleiras do teto tempo emprestado eu estava usando o tempo emprestado e ele estava quase acabando será que o Rhys me mandara em uma missão impossível talvez não houvesse nada ali talvez esse objeto tivesse sido levado seria típico de Rhys fazer isso me provocar até que eu fosse para a floresta para ver que tipo de coisa poderiam fazer meu corpo reagir e talvez eu me ressentisse de tanlin o suficiente naquele momento para aproveitar aquele flerte mortal talvez eu fosse tão monstruosa quanto a fêmea que tecia diante de mim mas se eu era um monstro então supus que Rhys também fosse Rhys e eu éramos iguais sem contar o poder que ele me dera seria adequado que Tambly me odiasse também depois que percebesse que eu tinha partido de verdade eu sentia algo então como um tapinha no ombro virei mantendo um olhar na tecelã e o outro na sala conforme percorria com os olhos o labirinto de mesas e porcarias como um farol um trecho de luz envolta no meio sorriso e um objeto me atraiu Oi ele pareceu dizer veio por fim me reivindicar sim sim eu queria dizer mesmo quando parte de mim desejou que fosse o contrário a tecelã cantava atrás de mim que fim deu ele aos olhos dela tão cintilantes a viola adorna brilhantes e aquela língua tão áspera onde foi parar virou um novo arado e desatou a falar segui aquela pulsação na direção da prateleira que ocupava a parede ao lado da lareira nada e nada na segunda mas na terceira logo acima da direção de meus olhos ali eu quase conseguia sentir o cheiro salgado e cítrico de Rysand o encantador de ossos estava certo fiquei na ponta dos pés para examinar a prateleira um velho abridor de cartas livro de couro que eu não queria tocar ou cheirar e punhados de avelãs uma coroa embaraçada de rubi e de ásper e um anel um anel de fio entrelaçado de ouro e prata adornado com pérolas encrustados com uma pedra do mais profundo e sólido azul safira mas diferente eu jamais vi uma safira como aquela nem mesmo nos escritórios de meu pai aquele eu podia jurar que a luz pálida as linhas de uma estrela de seis pontas irradiavam pela superfície redonda e opaca rise aquilo tinha a marca de Rysand ele me mandara até ali em busca de um anel a tecelã cantava então falou a corda aguda ó distante está meu pai o rei observei a tecelã por mais um segundo medindo a distância entre a prateleira e a porta aberta se pegasse o anel eu poderia sair em um segundo rápida silenciosa e calma então falou das cordas a segunda ó distante está minha mãe a rainha abaixei a mão na direção de uma das facas presas a minhas coxas quando voltasse para Rys talvez o esfaqueasse no estômago com a mesma rapidez a lembrança do sangue imaginário cobriu minhas mãos eu sabia como seria cravar a adaga na pele e no osso e na carne de Rys sabia como o sangue escorreria como ele gemeria de dor afastei o pensamento mesmo enquanto sentia o sangue daqueles féricos ensopando aquela minha parte humana que não morrera e não pertencia a ninguém excerta a meu eu miserável então das três cordas o conjunto falou distante está a irmã que me afogou minha mão se acalmou como um último e agonizante fôlego quando tirei o anel da prateleira a tecelã parou de cantar obrigada por acompanhar essa leitura comigo peço que você entre no grupo do telegram que é o primeiro link na descrição e ajude a apoiar esse projeto da fada te espero no telegram até os próximos audiolivros aqui no canal um super beijo e tchau tchau